manhã cara ele parava quatro horas da manhã eu parava no outro dia eu te conto ele é muito engraçado Thiago é engraçado pra caramba cara ele tem que receber o convite do Tuzzi ele cara você viu o cara bebendo eu aceitei já você podia ele podia passar o dia inteiro bebendo cara ele aguentava tomar cerveja de chope o dia inteiro o cara é uma esponja agora tinha uma coisa que você não podia fazer com ele cara era o cara tá tomando chope e cerveja o dia inteiro você chegar com um copo de whisky dá pra ele e ele misturar velho você girava o cara no 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 o cara acabava eu eu tomava cara um litro e meio de whisky hora e meia uma hora assim eu eu quando ia tomar no bar do léu alemão bairro do léu bar tradicional de são paulo você toma o chope é e você toma lá o o zimbro a pinga de zimbro essas coisinhas estranhega normalmente você toma uns três quatro chope um copinho desses né de dia eu tomava uns seis é snaps e uns seis copos de chope então era assim eu ia eu ia muito no bar do léo no direto e no original para o rio x ok não é que você vai fazer o qual é aqui da minha querida e já fala aí mandei convite para eles o café de aceitar o pai mas eu não sei o visor velho olha não entendi não é agora que apareceu perto então não calma com casa não tem um cara que não tem não tem um araçá motos não aí não é eu escolhi o outro se não quiser só ficar lá porra eu ia escolher o araçá motos eu escolhi o extreme racing é isso que ele me pôr para andar de chevette é isso eu sei que tem um chevette lá cara eu acabei de se falou eu acabei de andar de chevette tem um jogo ou não 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 tem o lançar foi 300 pau né cara essa merda aí o que você tem o que você tem a sua aqui e aí o que é isso aí não está viajando que 300 pau então for você já tá um todo mundo escolheu eu já eu já não sei o que é isso aqui e o iniciante a sessão Você ligou, você botou chuva pra ligar o limpador? Pronto, e eu estou na pole aqui, senhores, de novo. Cadê o João Romanoff? Congratulado. Romanoff disse que vai te atropelar hoje. Ele ganhou corrida hoje, cara. Ele disse que vai te atropelar. O piloto careca, ele mastigou. Vai vendo, vai vendo. Vocês vão acreditar no que vocês escutam ou que vocês veem? Olha o que eu escutei hoje à tarde. Eu fiz pole, ganhei corrida e fiz saves sensacionais. O que a gente viu ontem? Ele não conseguiu largar uma vez, não passou por um save, um acidente na pista. Então, pensa. Como diz o Maragato, calma. Tô, tô, tô. Tô concentrado aqui, Camila. Tô. Ah, cara, isso aqui parece um... Parece indoor essa porra aqui, oi. Fica aí, não. Isso aqui não pode formar final? Não, você botou motor de quê? De motosserra? É aquele de fazer caldo de cana. Ah, vai se ferrar, hein, Tuzi. Olha lá o barulho de sua merda. É até que é um descortador de grama, tá? Ota, que perel. Esse é o melhor kart, abaixo do shifter. Nossa, que se eu vou morrer aqui nesse troço. Eu ainda não sei mais... Dois. Quem tá na minha frente? Você, eu tô atrás. Eu tô atrás do Alexandre. Por que que, ao invés de gastar dinheiro com essas coisas, vocês não gastam com o iRacer, que é muito mais legal? Bati em alguém. Porque lá eu não atropelo o Alexandre, igual aqui agora, ó lá. Mas vem aqui, minha atropela, velho. Eu estico o corpo na pista, você pode passar por cima, não dá nada. Ah, era o Alexandre ali na minha frente. Eu bati nele. Ô, Tuzi, é você e seu mala? Eu sou. É você aqui? É o Tuzi, eu e você, ó lá, os três patetas aqui, ó. Tem cabimento isso? Ô, Danilo, nós descobrimos o problema da gorjeta. Antes que você quiser mandar hoje, pode mandar, viu? Pode deixar, eu já vou entrar aí, já, já. Não, eu tô brincando, tô brincando. Você vai sentir um entrando aí, já, já? Não, eu tô brincando. Calma, eu vou entrar aí, você vai sentir. Você vai sentir um entrando. Ô, Alexandre, tá cortando o grama? Ó, os caras querem me empolar. Ó, na reta ali não empolada. Ah, dá. Tá no ar a live aí, o áudio tá legal, tudo bem? Eu tô entrando, Fabio. Hã? Tô entrando. Você veram? Fainha. Ô, Fabio, se eu tô encerrando, você pode voltar ali em cima, aquele... O negócio que você girou pra colocar lá, o... A pista, né? É o Tuzimala ali na frente? O OBS vai te dar essa opção de girar um pouquinho a pista. That's pole. The end temp is 25 Celsius. Você pode otimizar esse espaço aí. Girar, girar. Tá largando aqui. Entendi, deixar inclinado, né? Eu entendo. Ocupar mais, pra ocupar. Porque, fala a verdade, você girou isso. Regirou isso, esse... Não, 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 não. Foi de ver enquadradinho assim mesmo. Não, não, não. Mas é a posição dele. Eu acho que sim, mas foi sem querer. Tem que girar ele um pouquinho mais, porque tá muito pra dentro do monitor ali, ó. Ele tá... Tem que colocar ele um pouco pra... É... É... Onde o horário, sabe? Tá, não. E deixa ele pra dentro do monitor mesmo. Mas fica tranquilo. Eu tô fazendo as paradinhas aqui dos edits. Já aconteceu com vocês de tomar susto com o Pescar e desviar dele? Ah, já. Já. Os problemas só comigo. É... Achar que tá batendo no Pescar e tomar susto com ele e desviar? Quase sair da voz de apresentação? Sim, tomar. Cara, eu preciso baixar o volume desse jogo. Fica na minha orelha que eu vou ficar surdo ainda, caralho. Eu sou um velho surdo. Ok, Fabio. Stay calm. Focus. Ó, Alexandre Tiaz tá indo lá na frente, cara. Ó, lá. Vem que a vela tá... Fala da Xuxa tá lá na frente, ó. Como é que vai chegar rápido nessa minhada? Ah, troca o kart. Eu não entendo mais não, cara. Ron Lazafami. Ron Lazafami já fez uma vítima. Vocês não pegam mais não aqui. Não entendi. Gostei que não me pegam mais aqui. Ah, você tá querendo sapatear na cara dos outros? Vai, vai, bonito. 31.59. Segue. Pior que o Marcos esticou a minha novela. Ele ainda está fora. Seu freio, agora eu já peguei a caixa. Eu queria sair, tá? Só é um instante só. É, eu também nem peguei. Peguei a Zebra. Estão... Estão andando com aquele carro? 24.90. Super de caro. Justo. 24.87. Agora, outside. Eu tô na... Porto, line. Assim. Ele poderia andar um pouquinho mais. Mas eu gosto de kart, cara. Eu sou suspenso ao falar. Eu sou doente com kart. Ah, porra. Agora o piado que nos me passou, porra. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ele entrou no pit, cara. Kennedy. Ele está agora. Eu fui na onda do cara e ferrei todo, porra. Foi lá. Que viado. Eu não entendi nada que você falei aqui do pit, cara. Não, o cara entrou no pit ou nem de um, hein, agora? Que viado. 24.66. Putz, só rir só o vela da... Ah, ah, ah. Caralho. 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 Ah, é você aqui na frente? Caralho. 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 Sobe na grama, trouxa Clear inside Clear, clear, clear A galera também Troca pneu, né velho É que tem combustível que vai até o final Não, não muda Eu acho que o Tuzio não colocou, tá 5 litros lá É que tá igual ao Chevertal Não muda Ha, ha, ha Só, é Daqui a pouco eu tô vendo pano seco aqui e vocês não passando Não, galera, isso não é corrida Isso é, é, prévio É, prévio Oh, burro We are here Cê jura que cê botou os caras pra 70%, Alexandre? Eu não dá um, pô Eu não dá um, pô E mesmo assim nós não conseguimos andar com os caras Tamo furtido Tá foda, hein, tio Nossa, cansei de andar aí, velho E o que era negro que ia parar lá fora, cara No final dessa reta aí? Não, mas eu vi que o negro voar lá de verdade, cara É feio, viu Os puto acidente já deu aí, cara Still there Ok, Fabio Tem um carro editado na pinta A cabeça é A linha 5 24 Still there B3 Still there Clear outside E aí, que que cê achou, Alexandre? Não, cara, gostou demais dessa pinta, tá? Eu falei, é que não, cara E você andar de Fórmula Trunk? Tanto que é engraçado Cê manda o freio Cê só escuta o caminhãozão Freiano 24 26 H8 Tanto que é co-carte também eu achei legal pra caramba Tem roupas ó... tem um monte de coisa aqui, cara Tem um monte de coisa eu acho Mano que a gente tá vestido Tão calma Tá pulou Tão pulou Tão salto Tão calma Tão calma Tão calma Nesse tempo aqui eu podia conseguir tirar essa porra Do que? Do Pranks? Não, não, esse tempo que fica cortando Ah, ai cara, eu não sei se você tira essa merda Não tem opção aí, você é do servidor de cortar essa merda? Um negócio lá que é aguardar, mas eu não sei aguardar o que Mas eu achei o simulador bem feito, sabe? Minha grata a vida do que você queira, tá ligado? Mas eu acho que você não tem opção, não está ligado? Clear em cima Pode ter que ir embora, certo? Tem... Inside Esse aqui é uma praça não vá embora Vale, claro, eu acho que é um vídeo aqui Também é, não? É, tem uma aula, se esqueça, vamos continuar Inside Ele está vindo Oh, agora é a hora, né? É... É... É a hora da verdade Tem um cartinho rosa aqui, ó Na minha frente Pensa desafinada Maqui aqui ó, pula Caolide Acontece V, take. O que que é o clove? Tanto isso é bem consistente A caolide Acontece Acontece Nesse... Nesse automobilismo Essa grande aviando aqui foi legal Eu fiz 500 milhas aí, Danilo Henrique Bernolde, Chico Serra, Barrichello, Canaã, uns gringos também, não lembro quantos, é, fiz. Eu pilotei quatro horas e meia, velho. Eu pilotei quatro horas e meia, velho, 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 velho. Eu não tenho ideia não, vale a pena, brincadeira. 1.2 Hã? 1.2 1.2 você fez? É, 1.2, 160 Porra Eu fiz 1.1, 780 Por enquanto Eu consegui tocar na reta em tempos quilômetros Esse kart É pra andar em crítica maior Esse? É, tem que ter um fogo nessa Oh Clear outside Still there Clear outside Still there 24.80 Clear high Ah, quem fez isso? Foi você deixar seu malo O que? O que? Não tem jeito nada, o que foi? Não, eu achei que era você que ia bater aqui em mim Still there Clear high Ah, mas o que? Você tem um minuto Porra Aqui também, um minuto Um minuto You're delayed Porra E pode Cargo inside Não tem jeito nada, que ela vem lá O que que faz? Still there Cabe bem ela e pisa fundo Quando chegar lá no final, que estava feiado Still there Ele pegou uma... Clear outside Clear Já Aradson Rodrigues acabou de fazer a melhor volta Então Um minuto Tem que ter um minuto Mas a gente que era educado Um minuto Isso é um minuto Um minuto E pedindo Mas o que? Um minuto Um minuto Ah, tem que ter um minuto Still there, still there, still there, push, push, push or we'll lose this place, hold your line, V2, with 3 wide, you're down low, outside, still there, clear high, arm inside, clear inside, clear inside, the guy behind is catching, the gap's now, 2.0. 24.9, two laps left, we're on for a podium here, that was a 25.00, more inside, record your line, inside's clear, inside, more white flag, he's still there, Alright Fabio, one more to go, keep it together, we'll be on the podium, clear inside, are inside, still there, hold your line, be alone, inside, still there, clear low, we're on the podium, good drive, Checking flags like that Vocês estão me ouvindo aí no Discord? Tom, Tom, Tom Olha lá, meu, já andei nessa busca aí, muito bom, cara Na Granoviana? Já, já Três vezes já foi 10 km por hora 90 pau, acho que dá Essa curva aí é boa 10, vai lá embaixo 3, 4, 3 5, 3 1 Tem opção de traçado aí? Não, vai lá! Oh, teve 2 aqui Não, é muito legalzinho o jogo, João Pô, eu vou ver Eu vou ver aí, meu Eu tenho 0 barra 0 menos Tanto na conta, né? Sim Então eu vou Primeira coisa que eu fazer quando eu arranjar um trampo e tal Vai dar, vai dar pra comprar Mas precisa arranjar um trampo E um mês de trabalho, né? Pelo menos antes de receber Nossa, que delícia Perdi o outro lado do box, que anta É muito legalzinho, cara Quer ver? Pera aí O Fábio desfez da licença, às vezes você ganha O bravo é que a tua conta é aquele rolo, né? Não, velho Não me entendo errado, caralho Não, larga de palhaçada, Fábio Parece que não me conhece, porra Se eu não vou avacalhar, não sou eu, né, viado? Ah, tá Não, porque Não, jogar dinheiro fora Vai jogar dinheiro fora, velho Sim E aí eu vou ficar me sentindo na obrigação de De jogar E eu não curti muito esse jogo Entendi Não, por... Não, se eu tivesse a gente estaria jogando junto, cara Mas gastar dinheiro com isso é bobagem, cara Ah, eu gostei, cara Não sei o que o Alexandre achou aí, o Tuzzi, mas eu... Pô, já vou, já vou, já vou, né, cara? Ah? Cara, tá um calor Eu também tô morrendo de calor aqui Toma uma banha só Ô, Danilo, você parou aí? Ah? Eu parei o quê, cara? Você parou de jogar? Ah, peraí Deixa eu voltar pra pista É porque eu tô esperando lá, tá vendo? Ó Não Ah, eu tô em primeiro mesmo? É isso mesmo? Não sei, onde você tá vendo as posições? Pera lá, João Mudei lá Ó, eu sou o último a largar? Que legal, hein? Tá, beleza Prefeito Você tá vendo aí, João? Eu fechei aqui, peraí Aí, só uma dica pra vocês aí Aqui, acelera o tempo todo Freia junto Freia junto Não tira o pé do atrelado, não Fala, Danilo Ó, caceta Você tá vendo aí? Tô Pois é, eu tenho que passar o freio pra embreagem, cara Meu freio tá no freio Aí fica difícil Ah, eu tô em décimo terceiro a minha posição E eu décimo quarto Alexandre botou primeiro aí? É, eu tô em primeiro Nossa Vai se ferrar, hein, Alexandre? Tem calcinho, velho Tem calcinho Tem calcinho Tem calcinho Tem calcinho Não, cara Eu acho Obrigado pelo follow Muito bem Me ferrei Vou em décimo quarto Pra lagarto ser trouxa É kart indoor que vocês estão andando? Que isso Olha ali o kartzinho, velho É, Granjo Viana, cara Muito louco, cara Salve, Capito E aí, tudo bom? Fala, Capito Nossa, é legal mesmo, hein É automobilista, Capito E aquele joguinho novo do kart lá, vocês já viram? Também é legal pra caramba Eu tenho ele aqui, o Kartcraft Ah, eu tenho também Peraí que eu não tô escutando, cara Que essa porra, esse volume tá ótimo pra cacete O Danilo Eles terminaram? Lançaram já? Já Eu tenho, eu tenho Depois eu até boto ele aqui pra vocês verem Eu tenho ele Eu tenho, Danilo Você tem também? Tenho Aí, ó O Kartcraft também E ele é barato Pelo que eu lembro Eu comprei quando acho que só tinha uma pista só R$40 ou R$50 Cara, o Kartcraft eu gostei pra caramba também Ah, mas o legal do automobilista é que tem as paradas do Brasil, tá ligado? Sim, sim Porra Cara, o dia que esses caras lançarem o Kartodomo de Goiânia Eu vou ficar louco Porque eu ando direto lá E você imagina eu andando aqui, o Kartodomo Pô, legal Cara, tá igualzinho o real, velho, isso aí É igual Acho que eu vou aceitar o... Ah, fora, né viado? Você tá igual o Tuzi, né? Ô Danilo Pode fazer um favor? Fala, velho Vai lá na live do Fábio, manda uma mensagem Peraí Não começa a correr daí não, Tuzi, senão eu tô fudido Peraí Ah, eu tô parado aqui Pega lá pra gente testar o cartão Black No Limits Eu consegui, eu comecei a virar o tempo melhor aqui Esse é o perigoso, né, velho? Tempo... É... Isso tem a minha mulher pra ir a mão E quando eu freio, eu não tiro o pé do acelerador lá no fundo Tá pô? Caralho, acelera e freia É... Tem... Tem... Tem, velho Nossa, essa curvinha aí é cruel, velho Sem tirar o... Sem tirar o... Tô aqui na live, mandei um abrir, ó Não tiro o pé, não Ah, velho, não aparece o seu badge Não, é que eu sou o cagado de arara, né, velho? Eu não tenho nada, né? Eu não tenho Ô Capito Ah Aproveitando que você tá aqui Eu tô fazendo os badges da live do Fábio, sabe? As bandeirinhas de sub e tal Irado, consegue fazer isso? Porra, o Firefox tava fazendo pra mim Mas, moleque, o bicho tá com dificuldade lá pra fazer por causa da faculdade Eu tô fazendo, mas é como se não tivesse Eu... Eu tô subindo as imagens no site da... 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 Peraí, deixa eu dar um refresh aqui Vai Testa aí No site da Twitch e tal Subindo as imagenzinhas Certinho Só que ele não aparece Ó, before submitting I must share that... Super chat Pode crer Ah, deixa eu ver Pô, mano, eu tenho umas ideias depois Vamos trocar uma ideia, Rom Rom, me manda seu WhatsApp aí, velho Você tem já? Eu te mandei uma mensagem esses dias, velho Vamos ver aqui seu tempo Ih, ele deletou, hein? Deletou, hein? Achou que não fosse precisar, hein? Não, ele não quer me passar, eu acho Ah, tá vendo como é que é? Não, eu quero adicionar Não, eu quero adicionar Mentira, mentira Não tem nada aqui Eu tô ignoro A Leana passou seu número E eu escrevi pra você Você falou Ah, meu Deus Ah, se salvou, hein, Capito Tava salvando como... Tava salvo como Rodanoff, velho Tuzzi, manda palma nessa porra aí Que eu vou atropelar o viado Alexandre Aí, eu tô vindo... Pia da puta largando de primeira Não tem lógica, cacete Ah, vou querer brincar nessa porra aí Não, foi não, foi não Cara, como é que o Alexandre faz uma merda dessa com a gente? Viado da puta abre o negócio agora Já faz... Ah, é tomar banho na soda, velho Não, ô Danilo É isso que eu falei Tava falando pro Tuzzi, cara É, acelera o tempo todo Não tira o pé do acelerador no fundo Quando você for frear Freia acelerando, entendeu? Pois é, cara Mas eu conseguia fazer isso Se o meu tivesse com a embreagem aqui Mas ele tá com o freio Sabe? No lugar certo Aí não dá pra acelerar e frear junto É foda Porque no meu... O meu volante Tá no suporte Aquele suporte da Extreme Mas aquele que tem uma barra no meio das pernas Aí fica difícil aqui eu conseguir... É, eu tenho isso aí Entendeu? Pois é, foda É, o Carcraft ainda tá em beta E é 40 reais Cara, vale a pena Vale a pena 32 gigas? 32 gigas é foda Cara Sil Quando terminar aqui Eu vou botar aqui na tela E vocês vão ver Ah, é top É top pra caramba, cara E ele? Pode E ele você tem um lance Você tem que configurar Você tem que configurar ele, cara Com 180 graus Não, porra 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 Que um viado, caralho Olha, o chão do viado Tá lá na frente já, porra Não, ele já sumiu, viado Porra, esses botes, filha da pula Toma leite com pera Sai, seus... Baralho Pô, e o ban do Cris, cara Foi por causa das peixolas, velho Você acredita? Ah, foi, velho Só foi Ele tava lembrando lá E aí, alguém falou lá Que ele tava tentando explicar Pra um gringo Que era animal de teta, né? E aí, ficar falando lá Quer dizer Em inglês, tal Talvez, sei lá Alguém denunciou E o cara É uma botaria mesmo Nossa, cara Onde que eu acho Eu tô A dois carros Atrás de você Cara, essa Essa beta UI aqui Tá acabando com a minha vida, velho Eu não acho a sério Cara, eu quero saber Qual é a próxima pista Da NASCAR Antes era só Você entrar lá Pegar a série E a... Porra, velho O Polvara Mostrou uma manha Pra você acessar A web antiga lá Mas eu não Tô lembrando Não, mas em algum lugar Ali, acho que em ligas Você consegue Dar uma burlada Nisso aí Ele abre a página antiga ainda Tem algum link Perdeu Ali onde ficava o nome Dos seus coleguinhos online E ele faz isso Ele abre onde Sei, sei Peraí, eu tô no Qualy Aqui Eu vou ver isso depois Pô, que saco, velho Peraí, vai dar uma volta Todo mundo Espiado Tô perdendo muito Na saída Do seu clube Aqui, cara Gosto Ó, o Kart Indoor É o seguinte Quanto Quanto menos Você matar Quanto menos Você matar o motor Dele É melhor Quanto mais reto Você andar Também É igual Street Stock Pózinho Ó, o Kart Indoor O que é que está acontecendo? O Cartcraft tem cartódromo aqui do Brasil? Não, né? O Cartcraft tem os cartódromos aqui do Brasil? Ah, vai tomar banho, cara. Perdi o contato. Nossa, foi você, Alexandre, que levou esse pneu pra casa? Não. Fui eu. Tu tuza é foda. Você tem essa teoria de frear e acelerar junto? É, aqui não tá dando essa merda não. Aqui o Alexandre tá sacanagem com a gente, o viado. Que isso, cara? Pô, fiz pole de novo. Cara, essa é a minha volta, eu tô um segundo e meio mais rápido. Ferraria, esticando. Tira o pé aí, viado. Ah, isso mesmo, Danilo. Você clica pra achar um amiguinho. Aí ele abre o menu antigo. Boa. Boa. Ah, meu pneu já foi pra escuia, porque ele não tá fazendo curva igual antes, não. Cris. Oh, tá ali, galera. Esse é o fim da sessão, posição pole, boa O Alexandre, viado hein rapaz, deu na cara da gente hein, não, olha o cara, brinca de cara, velho Olha a volta, 57, vai a merda Aí, eu achei no jogo, achei no jogo, vamos escolher outra modalidade então Carte craft O doze é assim ó, o bot tá na bunda, diminui, o Alexandre, ele tá na bunda agora vamos ter que... Bota um Handicap no Alexandre aí, meu Ah, o que 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 eu crie agora? Crie aí, Alexandre menos 10 de aceleração Não, do que você quiser, vabava, cara Vocês querem olhar a cara do Craft Craft, é... Craft Craft aqui ou não? Carte craft Cartcraft 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 Põe o Cartcraft Olha o Cartcraft Segura aí, eu vou sair Segura o Cartcraft Cartcraft Espera aí Biblioteca Cartcraft immig geri Cartcraft Cartricidade Cartcraft Seja muito Goat Nicidade Cartrica Cartograf Il embed Inscreva o tempo Venha fazendo Eu vou fumar um cigarrinho e tudo mais velho É, eles usam a... Máquina do radeiro? É, usa E esse aqui você tem que configurar o... O volante em 180 graus Vê se tem a pista aí Interlagos pelo menos Não, tem nada Só tem essas aqui, tá vendo? Não, pera aí que eu tô na pista aqui Que legal aqui Vê o que? Não Ah, pode crer Fazer uma de 21 Ó Tá vendo aí tudo? Tá, tá carregando Tá vendo aí Alexandre? Pera aí, eu vou colocar aqui Esse aqui também tá errado, cara Eu achei assim, ó Ele é realista pra caramba também, eu achei É, é muito legal Ué, mas tu escolheu a pista? Já, é uma pista, só tem seis Ó, tá rolando churrasquinho ali, ó Cê viu? Ó aqui Cara, mas tem mais de ano que isso aí é beta então, hein? Hein? Dois anos já Pô, o gráfico dele é legal pra caramba, cara É É Cês tão falando comigo, eu não tô escutando Que tá muito alto o barulho no meu ouvido, pera aí Vai tomar no cu Por que ele não abaixa esse volume de uma vez? Tá rolando churrasquinho ali, é Ok, se prepara Pô, pra cá Pô, pra cá Legal, cara, é bonito, né? É Car high Ele ainda está lá Ele ainda está lá Ele ainda está lá Ele ainda está lá Ele está lá Ele tem muito... O gráfico da pista é legal, só que ele tem... Com a cor de linha Tem muito bump, né? Clear high Esse aqui é um... Pode ser É 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 Isso É Opa Eu hein Que que Foi Nada não Nada não Nada Nada não Nada não Tudo subas Diminui isso, velho. É isso, velho. Eu vou te selecionar agora a Copa 1, tá bom? Com escada ou sem escada em cima? A serviço da Vivo. Não sei, não sei te explicar, achei mais legal, achei mais realista, achei mais, não sei. Quanto que eu coloco aqui por aí? 10 minutos? Acho que estou vendo, 5? Posso passar uns 5? Coloca, mas sempre de... Não sei se eles vão ficar mais corrida. Você quer mais corrida? Estão lá. Ah, ok. Manda o convite. Não, calma, eu não terminei. Estão lá. Programação, 10 minutos, 5? Tá bom. Estão lá. Estão lá. Tem alguma coisa? É, pode ser. Estão lá. Ah, volta. Estão lá. Não, acho que está bom, 6 voltas que a gente... É, terreno mais rápido. Um P-20 também. Um P-20. Um P-20. Um P-20. Um P-20. Um P-20. Um P-20. Ok, Fabio. O próximo carro é... Williams. É tudo bem, você tem um monte. Vamos botar chuva, porque vai ser meio merda. Jenkins. Ah... 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 Um P... Ah... Ok. Largada parada, não é isso? Pode ser. Eu já vou ter que fazer dois cursos, como criar servidor e como andar de kart. Bye Alexandre. Essa foi de ferrar, se tivesse gravado não tinha ficado tão bonito. Que pista vocês querem? Qualquer um, o Alexandre vai atropelar a gente mesmo, depois dessa. De nada, cara. Sei lá, coloca uma diferente aí. Vocês estão mostrando para andar de quê aí? Uno. 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 Santa Cruz. Morri. Velocitar, que é aquele do Rubinho. Ele faz o acelerado, não é Velocitar? É, Oji, Oji, Iguaçu. É Velocitar? É. O que vocês acham dessa? Cara, não conheço? Então vai lá. Eu também não conheço. Essa pista não tem um fiapo de grama fora do lugar, velho. É uma coisa impressionante. Eu vou botar Velocitar. Você entra lá, parece que você está entrando naqueles condomínios de Orlando, sabe? Sério? Nossa, cara. É... Ué, Danilo, você não está no jogo. Não, eu tinha fechado para abrir o outro, né? Lá, joga o garma, dou convite, eu já entrei, ó. Você vai abrir o Cartcraft aí? Não, o Cartcraft não... O Cartcraft não deu certo, não. Cartcraft, 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 Cartcraft. Andando um atrás do outro, eu achei agora o automobilista, mas legalzinho mesmo. É de Cart de novo? Não. Ah, é porque demora. Pronto. Cadê o Araçá? Cadê a escada? Palmares. Palmares. Jundiaí alto. Ó, Jundiaí alto, eu gostei. Vou botar o Rush. Eu vou de Jundiaí alto. Meu é laranja. Jundiaí alto, peço. Ok. Pronto. Posso iniciar? Que? Pode. Você tem que concordar com o dedinho lá. Mas aonde que concorda? Ah, tá. Ah, tá. Agora eu entendi. Pra que você arreca aquele dedinho ali? Eu já tô pra ensinar o dedo no... Na toba. É. Porra, ó. Tem curvança porra, hein, meu? Eu acho que eu vou ter que configurar aqui minha marcha aqui. A gente vai tomar uma volta, Danilo. É. Não, vai sem marcha mesmo, viado. Não, é o... Não, é o... Inverter aqui, né? É, não, não. Põe aí, dedo no rabo. Põe aí. Ó, aquele ligado de para-brisa. Ó lá, Rush 1. Espera aí que eu tô atrás. Ué, que porra é essa? Ah. 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 Nossa. O Tuzi... A graça do Tuzi é o limpador de para-brisa. Já catei grama aqui. Tá cortando grama aí, ô Tuzi? Caramba, meu. O carro não vira, não. É? Tá achando que é kart? Esse, pelo menos, a luz de freio acende. Sente a zebra aí, Alexandre. E o X estica as marchas, hein? Sim. A terceira, então, não tem fim. Aqui, nessa curva que o Rubinho destruiu a... Lamborghini. É. Nossa. Peita porra. Nossa, eu fui comer grama. Passei gostoso. Isso aí foi o Alexandre, o Onix? Foi, foi, foi. Rodei aqui, cara. Aí tem que rir, viu, velho? É. Caralho, tem cinco maps, essa borra. Pô, aonde que tu engatou a quinta marcha aqui? É, eu também tô pra descobrir. Ué. Ah, meu, meu tem. Não, a gente não perguntou se tem. Ah, não, não. Não, você quer saber aonde você... Na reta eu fui levando até saber quantas marchas tinha, entendeu? Ah, tá bom. O que eu falei, ué. Esse carro faz curva, a prestação, né? Você tem que virar o volante bem antes. É caso Bahia. Ah, tá bom. 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 Opa! Eu causei um acidente aqui. O Fábio. O Wilson do canal do Wilson. Oi. Está perguntando se você conhece umas coisas aí. Cara, tem um monte de site aí que dá dica. Eu juntei um monte de documento aí, mas... Falar, cara. Eu tenho esses documentos, eu posso passar para ele. Pode, é. Aquele tabelão lá. Ô Wilson. Entra no Discord que eu te passo. Discord do velho Vamp, na sala do iRacing. Ô Danilo, tem amanhã de, quando tiver um tempinho aí, mandar uma mensagem lá no... Na hora. Toca alguma coisa aqui, já mando já, cara. Essa é a nua mais rápida para o Hues. 24.49. Gostosinho e Uno, cara. Como diria... Gosto de Carvalho, gostosinho, gostosinho. Gostosinho. Eu gostei mais do Passat, por enquanto. Ah, eu gostei do Chevetinho. Deus, mano. A que ponto chegamos, né? É isso aí, filho. Que Corvette o quê? Chevetão. Então, Wilson, é bom ver... Tem umas guias assim, porque ele te explica que cada coisa faz e o comportamento do carro. Se entrar no Discord, eu te passo a pasta que o Fabio me deu também. De... Tem uns quatro PDFs, umas duas tabelas e tal. É bom saber mais ou menos o que faz cada coisa ali. Uma hora você tá no aperto ali. Tá sentindo o carro de um jeito e tal. Você não sabe nem onde mexer, você se tana, cara. Peraí que eu te passo aqui. Era, era um S. Você passa o Discord do telefone? Eu vou no banheiro ali, rapidão. É, não posso compartilhar. Uau. Posso compartilhar. Vai lá na live do Velho Vamp e... Wilson. E na descrição dele tem. No quadrinho de cima. Onde é a descrição do... Da Twitch mesmo. Tem o link do... Do Discord dele. Esse aí entra na sala aí. Racing Open. Vai ver. Vai comer grama agora, palhaço. Vai lá pra fora. É complicado, porque tem... Tem várias coisas que você mexe. Só que você tem que mexer em conjunto com outras peças do carro. É. Você arruma um lado e ferra o outro. Sai fora desse canto. Já chega o carro. P2, P2. Ah, você tá zoando? É, eu corro com um cara de vez em quando que ele faz isso, cara. Ele pega o carro, cera aqueles cliques lá, né? Vê o máximo, o mínimo. Cera tudo. Ou pega o setup do baseline. E aí vai aumentando tudo e andando. Diminuindo tudo. Aquilo que tá o baseline, vamos dizer assim, né? E sentindo o comportamento do carro. Aí, se você tiver um apoio pra uma leitura, ler alguma coisa do princípio do ajuste ali, com o tempo você tá fazendo o setup sozinho. Tem que frear, tio. Sim. Então ele pode desbloquear. Tem umas coisas que são meio básicas, assim, que eu aprendi no kart, né? E no automobilismo real. Quando o carro tá escorregando muito, você tem que amolecer ele. Quando ele tá muito preso, tem que endurecer ele. Muito preso é muito gripe. E você endurecendo o chassi e suspensão, o chassi trabalha menos, o carro escorrega mais. pra chuva e pra pista muito escorregadia. Ao contrário. Quanto mais o chassi trabalhar, mais aderência você vai ter. Eu tava lembrando agora, tem um cara também, um gordinho, que faz uns simposions. Creio, né? Eu tava com quase dois segundos mais rápido. da P.I. Racing dos Estados Unidos. Só que precisa manjar muito de inglês, cara. Muito mesmo. Porque os caras fazem pergunteir na rede. Continuando. Canal do YouTube? Não, cara. Eu tô P3. Eu ia pegar P1. Eu ia pegar P1, cara. Eu vi os vídeos no YouTube, cara. Cê tá P1, Tuzi? Como é que é o nome do cara? Eu acho que eu sei. Cê tá P1, Tuzi? Cê tá P1, Tuzi? Cê tá P1, Tuzi? Eu vou pegar o carro de oval mais simples de se fazer. Então, é bom começar de carros menos potentes, assim como o jogo é em si, né? A pilotagem. Porque cê pega um LMP2, imagina o que tem pra mexer. Nossa, velho. E aquele LMP1, então? Aquele negócio de recuperação de energia? Claro. Até nisso cê pode mexer? Pode. Cê mexe errado, seu carro simplesmente não anda. Não anda de reta. Os outros passam a... Cê tem que dosar o uso da bateria na volta inteira, cara. Porque senão chega no final, cê perde, sei lá, 200 cavalos o motor. Ah! Ah! Olha! Deu ghost aí? Deu ghost aí, tio? Deu. Nessa palhaçada do Dona nós vamos acabar se ferrando. Cê sabe por quê, né? Cê sabe quem vai vir aí fazendo tempo, né? Boa noite, boa noite. Boa noite. É o Wilson. Fala, Wilson. Vou te passar, peraí. Beleza. Que que cê tá fazendo? Cê tá pra quê, Wilson? Eu peguei o Porsche, o GT3 lá. É meu primeiro GT3 no Airways. E daí eu tava correndo, daí eu fui pesquisar e eu vi que dava pra mexer no central. Vem rápido, hein? Vem pra P1, hein? Tô fuçando. Bate nele, bate nele, bate nele. Zero tudo e vou mexendo um por um, mas é difícil. Isso aqui é practice. Ah? Isso aqui é practice. Principalmente por esse negócio que o João falou e você... Não. Você mexe em um, você afeta o outro, né? Sim, sim. Aí complica. Se você se perder... 2 a 2 o quê? Agora que eu entendi. Se a gente entrar no box, aí para o contador. Ah, entendi. Quanto que é, Tuzzi? Tua volta 2? É melhor a volta 2, 3, 8, 8, 3. E o legal também de você saber um pouquinho, Wilson, você não assina... Aham. Você visto de setup, você não pode correr num monte de coisa, né? É porque você vai ficar muito... É muito bom. Tento e tal. É. E aí você sabendo mexer, você entra lá, vê o baseline, vai fuçando o baseline, vai medindo o seu tempo com os caras e... O melhor dele foi 2 e 7? Pois é, então. Na última, quando... É, não fala não, velho. Quando deu a bandeirada... Não fala não, velho. Eu tava a menos 6 segundos, cara. Então, o problema... Eu não passo pra te passar, Wilson. Um arquivo maior... Olha o mala que tá aqui na minha frente. Pode ser 8 megas aqui. Tem mais megas do PDF aqui. Ah não, né? O teu não é. Pode ser? É. É, já é um... Ou lá... Ou lá no Mega... Não, é ele sim, o Mala. O que for mais fácil pra vocês. Ou no Mega. Você conhece o Mega? Conheço. Então, ou no Mega, ou no OneDrive, eu tenho tudo arquivado isso. Então, mas se a gente faz, Fábio, a gente faz isso com calma e tal. Depois você faz um drive pra sua live e essas coisas você disponibiliza pros seus viewers. Mas pro Wilson agora eu passo. Me adiciona no WhatsApp, Wilson. Aí eu te passo por lá. É... Tá na mensagem do Discord. Mensagem particular do Discord. Meu número. Downloads. O líder acabou de fazer 24.75. Colocar como Jarp? Pode ser, João Romanov. Como se quiser. Deixa eu lembrar. Las Vegas. Taladega. Taladega. O cara, a NASCAR só vai ter pista boa, hein, velho? É dezembro agora. Bristol. Las Vegas. Taladega. Charlotte. Kansas. Texas. Martinsville. Eu não conheço direito. Phoenix. Phoenix. Miami. Darlington. Atlanta. Atlanta. O outro... É dezembro que eu trabalha com um só. É dezembro. Mas eu não sei esse mesmo. Dezembro que eu tenho um só quatro. Boa sorte Wilson Nada cara Tem aí um par de pedestre A velocidade da pila é 80 km por hora A minha taxa é clear, não cruze a linha branca Ok Fabio, nós temos dois Lá pra você ter um tempo decente Boa sorte Eu queria entender Fábio fala Ou você é piloto ou você é piloto Foi mecânico É velho, porque fazer setup Você vai ficar É chão, cara Sim, sim É É Pô, eu pego o setup da VRS, cara Na Nascar, os carros grudados A frente e a traseira solta Aí você vai lá, solta a frente Acabou, só ir pra corrida Às vezes é diferente você ganhar ou perder uma delas, né Qual posição? A última lapinha foi 24,82 Poli Três corridas, três poli Não consegui terminar nenhuma Ok, ok Fiz um em segundo, vai Pra não falar que eu não terminei Ô Michel, você tá aí? Falei com o bigode hoje, velho Da autoescola Mas ele não tá muito animado, não É uma brincadeira com o negócio Mas ele não tá muito animado, não Mas ele não tá muito animado, não É uma brincadeira com o negócio É uma brincadeira com o negócio Que bom esse delta aí do automobilista, ele mostra quanto você tá perdendo. Nossa senhora! Eita porra! Acapei muito, cara. Bosta. Eu não tô sabendo, é fazer essa curva aqui que a gente tá fazendo agora. Essa aqui? É, tem alguma seca aqui. Não, eu sei. Tem que fazer a segunda e só botar a terceira aqui, ó. Segue o bote, segue o bote. Aí, ó, perdi. Você fez o primeiro tempo, Pedro. Você não tá aproveitando as zebras. Sim. Agora eu deixei escapar. Gostosinho andar com esse uninho aí, modificado. Demais. É aquele que você mete o pé e puxa a frente e linda, né? Qual posição igual da mãe? Ô, Wilson, mas eles estão correndo sem a escada em cima, cara. Ah, então f***. É, não dá. Fale. Eu tô com o trauma do Fusquinha ainda nesse jogo aí. Ah, tem Fusquinha também. O Fusquinha não vira não. O Fusquinha não vira não. Carcassi. Vocês estão o que, no automobilístico? É o 2, esse. Eu tenho que ligar o volante aqui. Eu tenho que montar tudo aqui. Pô, pra montar isso aí deve ser tenso, hein? O bot atrapalhou minha voz, ia baixar mais, cara. Muito obrigado, é muito show. É tempo pra ficar dentro do carro, vocês já viram? Eu já vi. É pra quem tá assistindo, né? Pra mim aqui fica normal, só com pano verde em cima do ovo. Boa sorte, todo mundo. Fala, Fazecar, na coluna na dentro. Não, não, não. O primeiro setup... Danilão, de lado, Danilão. Eu lembro que você não sabia que ia falar. Emocionou demais. O que? 4-wide? Eu disse 5-wide. Descenda o whole field. Caramba, eu perdi a primeira vez. Eu perdi a primeira vez. Já avisei que vai da merda isso. Vai da merda, vai da merda! Vai da merda, vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Ah, viu? Manda um sub aí. Claro, a pessoa tem que apoiar o serviço dela. É igual só o Vino que curte os vídeos dele mesmo. Ele abre a live e já vai lá e curte. Ah, parece pra mais gente. Pelo lugar. É, o pneuzinho começou a acabar aqui. Ah, só falta uns 50 segundos também. E de novo. Eu ia abaixar o tempo. Eu tô um segundo aqui mais rápido. Ah, Merckx ororoblicks. Vai! Você tá em segundo? Tô. Mais uma vez eu tomei pouco. Eu tava aqui 1.2. Aí! Essa porta aí atrás é uma cara. Viu? Sim. Sim. Tô. 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 24,9,1 The guy behind has just done it 24,8,3 Ah, no Melody, a bot I don't know, a bot Yes, per here, whatever the bot You just done it 24,8,2 That's your best lap in this session What? I don't know Oh, I don't know You just monter? No, he did it He did it He did it But the sound That was 24,0 At that time it was 24,8 These cars don't use wood Uso what? It's a cetato Acho que é até proibido Usar vidro em carro de corrida Tirando o F1 Mas ali o cada vidro daquele ali É um macaco Aquelas imagens do não vi Não escutei, não falei As placas, vocês viram? É, é Macaquinho, né? E lá na pista é assim também? É É real isso Já inaugurou assim A pista daquele Quem fez ela foi aquele Souza Ramos Ela que tem aquela sonora Ford, sabe? Quem toma conta Acho que é o Pingo Hoffman Aí ele fez o Lancer Sei lá, da Mitsubishi Ela é onde? O Jiguaçu 150km de São Paulo Cara, vale a visita, viu? É muito, muito show É muito bem cuidado Tô Almenta um pouquinho Seu áudio aí, consegue? Tô estando muito baixinho É de onde? Os amigos bebons são todos lá Sorocaba aqui do lado Iniciar Olha, não tem ninguém na minha frente, o que foi isso? Caralho Nossa, que bosta, larguei gol Caralho, esse é o Guilherme Cebolha? É, e o Alexandre Malinha? Emocionou ele, emocionou É, o Alexandre Malinha se aproveitou da sua emoção Ah não, Danilo, não, Danilo, emocionou também Ah não Que merda Nossa, nosso negócio é apanhado o Alexandre, hein, velho Você já fez uma 24.76 Essa é boa consistência, mantenha-se Ó, na próxima eu não chamo Alexandre, não, para a gente não passar vergonha Aqueles que perdem falam não chamam Estou atrás de você, porra Eu saí da pista Eu emocionei demais Caralho 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 É, o Viado É, é um Viado He's still there Clear high Clear on top Caralho Caralho Não, filha, não me empurra não, porra. É o Ninho ainda? Pô, muito bom de pilotar esse carro, cara. Demais. Fara, Danilo, pita nessa porra aí. Pô, aí a porra dos caras ficam brecando na frente, caralho. Você me bota os botes menos 70, aí os caras não andam, porra. Olha lá, isso. Esse aí, passarinho no mergulho. Car outside. Hold your line. Still there. That was there. Clear a high. Car outside. Still there. Hold your line. Clear a high. Tem que ir pra último de novo Mas já acaba, são só os 6 Volcans Keep him coming, clear outside Car high, clear outside 24, 27, 4, 6 Não! Vai, se ferra Ah, eu vou no banheiro, cara Aproveitar que eu me ferrei Ele vem, você vai sentindo aquele barulho arranhar no pé Vamo que ler esse nick aí, é ele Buffy? Li Buffy Guto de Carvalho Fala, Guto Banhones Pô, falar em som preciso pôr um rock'n'roll aqui, velho Tomei um copyright ontem, de uma música só Já vem o doido do Ron Lanzafami Lanzafami Maravilha 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 Vem o Bible Agora ele vem com tudo, assino. Eu acho que eu tenho que colocar todos os badges. Ô, Guttão. Obrigado, cara. Banhones. Prendeu o Val. Não, o Val é aqui mesmo, cara. É o que tem pra andar aqui. O Rodanoff no Discord, velho. O Rodanoff é o xerife do canal aqui. Ele que manda e eu obedeço, cara. Vocês estão vendo esse papelzinho grudado na tela da live aí, com a pistinha e tal? Então, o Durex tava meio centímetro pra cima ali. Ele não dormiu essa noite enquanto eu não arrumei o negócio, cara. E esse Fabio Viana que tá aí no chat é fake, viu? Foi eu não. Pensa num moleque sistemático. Bom trabalho, muito bom trabalho. É, bom trabalho é meu pau. Essa risada sem graça dele é melhor, né? O trabalho é meu pau. Quem que é do Oval aí? Banhones? Aí, ó. Trunk, entra aí. Banhones é do Rod. Agora que eu vi aqui. É nada, velho. Cê pega o jeito. L, L Buff. É isso que é assim que fala? L Buff. L Buff. Cara, é só entrar aqui, ó. É só apertar o pé no fundo e virar pra esquerda. Buff. Eu era de Rode também, cara. Aí, por causa de conteúdo e tal, foguei um pouquinho com... O Street Stock, na época de Hulk e tal. Aí, meu, tomei gosto. Abandonei o Rode. Espionando de quem, Gu? Tá espionando o quê aqui, cara? Mas cê pega a manha, cara. Cê pega a manha. Cê pega a manha dele, pega a manha do Oval, cê anda em todos os outros carros da Nasca. Qualquer um. Qualquer um. Um tem mais potência, um a traseira é mais solta, um a menos potência, outro é mais arisco, mas é tudo o mesmo pinhão ali. O Rode não, velho. Cê sai do Mazda, cê pega um Porsche GT3, joga tudo fora que cê andava no Mazda e cê vai ter que aprender tudo de novo. Pensa nisso. A traseira solta, tô falando do carro, tá? Tô terminado. Vamos entrar nesse particular aí, não, que não tá certo. Tem algum macete pra achar a sala de vocês ou não é minha internet que é uma bosta? Não, não. A questão é que a gente tá terminando aqui. Então, mas a minha lista não aparece. Banhones, traseira solta não necessariamente quer dizer que a traseira está solta. Pode ser que a frente esteja presa. Pensa. Nada, velho. Entra aí, Guto. Cê não tem oval nada, cara? É tudo forfã isso aqui que eu tô fazendo. Não tenho pista dessa semana. Tudo grátis, cara. Não perde iHate, não perde nada. E você andando bem numa da Lara 12 dessa aqui, depois cê quer ir pra fazer uma Indy 500? Né? Na da Lara 18? Pô, velho, é só mudo o carro. Acabou. Você vai entrar numa prova de liga ou numa série oficial, acabou. Cara, não... Corre uma em Indianápolis, uma da Lara, depois cê vem me falar, Guto. Cadê? Quem vai criar? A da Lara 12 é conteúdo básico. E a picape também. Voltei, voltei. É só abrir o teu iRace aí e entrar aí, velho. Wilson. Oi. Como é que a gente faz? A gente sai desse... A gente pega um practicezinho aí e a gente anda junto, eu te ensino a mãe aqui. Entendi. A gente sai desse Discord? A gente tá no Discord do... Então, Street Stock é um inferno, cara. É o purgatório do iRacing, eu chamo esse Street Stock aí. Quando eu saí do Hulk pra carteira, eu queria subir pra C, né? Aí começa a Street Stock C. Onde a gente vai? Quer que eu me mute aqui, galera, um pouquinho? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí tem as corridas um pouquinho mais longas, com bandeira amarela, né? Só que, velho, se o nego te dá uma encostada e você vai no muro lá de Phoenix, por exemplo, bate a frente do carro, é 30 minutos de conserto no pit, cara. Aí tem o iRacing e a SR vai pro saco. Aí tem que fazer um esforço pra subir pra carteira C e andar na truck. Aí é liberdade, velho. Aí a brincadeira fica interessante. Ô, João, você tá aí? Tô. Se você me pedir o que eu mandar mensagem, eu mandei lá, cara. Não sei o que você queria testar. Geralmente, as pistas da NASCAR, tem que passar o purgatório. Geralmente, as pistas da NASCAR, três carros, pra maioria deles, é sempre a mesma. Pra truck, pro Xfinity e pro Cup. Então, os três estão na mesma. Aí tem, na Cup, ainda tem a NIS. É uma prova que rola quatro, cinco, seis vezes por semana. Uma coisa assim, com data e horário certo. Você pode entrar também, se for carteira A. Acho que até C dá pra entrar. Você cansa de andar, cara. Você cansa de andar. Você cansa. Você cansa de andar. Eu tenho quatro pistas de oval só e eu faço a festa no oval, cara. Eu tenho a Nápoles, pra andar de Dallara. Atlanta. É a Montana. Michigan. É aquela pequenininha. E Daytona. Daytona é obrigatório. Mesmo pra quem anda só de road. Entendeu, Alexandre? É aquela Montana, aquela caminhonete da Chevrolet. Então, vamos nessa aí? Vocês que mandam. Eu só levo pau mesmo. Ah, eu vim do F1 2020, cara. Também só andava de road. Eu fui piloto real já, um ano e meio aí. E o negócio meu era Fórmula 1. Fórmula 1. Eu tenho Fórmula 1, acho que desde 2010 até o 2018 eu parei. E aí, nessa porra desse aí. Aí, quando teve o Mundial do F1 2018, eu tinha o cockpit. Eu falei, ah, vou entrar nesse Mundial aí, né? E eu fiquei no meio do ranking lá do mundo. Eu falei, pô, não classifiquei, óbvio. Mas eu tomei gol de novo pelo negócio. Aí eu descobri o iRacing. Aí descobri o iRacing e nunca mais voltei pro F1. Aí descobri a NASCAR. É, falou que então, né? Ah. Então, joguei a Efecto. Tenho tudo, mano. Não joguei nada. Eu tenho um ano e quatro meses de a ver, na verdade. Eu comprava os jogos, baixava, aí montava o volante. Aí a mulher começava a encher o saco, porque tava no meio da sala. Aí nascia um filho, aí nascia outro filho. Aí eu comprei uma televisão, parou de nascer filho. Mas eu não consegui montar o cockpit. Então, o último que eu joguei, eu joguei mesmo, foi o Grand Prix. Vocês não deviam ser nascidos na época. Que pista vocês querem? Grand Prix, vocês lembram disso? Eu lembro. Ah, coloca uma pista diferente aí, Tuz, que acho que ninguém conhece, né? Ah, é a casa. A hora é bom, né, cara? Mas depois... Não, o Grand Prix você não pegou, não, cara. Grand Prix 3, né? Pode ser. Não, aí eu... Eu valer agora. Ó, entra num pratizinho desse aqui comigo, ó. Não tem segredo, velho. Vocês andam bem, dá uma dica aqui e acabou. E se andar nessa picape aqui, você pega a mão pra andar lá no Street Stock. Cobre carteira com menos sofrimento. Começa a largar mais na frente. Vou botar... Vou botar... Vou botar... Santa Cruz. Corretão. É... Que carro? Busca? Cara, eu jogava o Grand Prix, quando nasceu meu primeiro filho, via modem, descado. O moleque não dormia e eu ficava acordado a madrugada inteira, né? Era uma madeira, a mãe acordava e o caralho... E eu ia pra aqueles computadores de monitor de tubo, via modem, cara. Descava pra casa de um amigo meu, o modem dele atendia. A gente passava a noite jogando no Grand Prix. Temo e classificação igual ou eu tiro temo com a sua classificação? Pode ser, só classificação. É, com a classificação direto. A F20 tá bom. Aí acho que fiquei uns 15 anos sem mexer e voltei no F1 2018. Pode brincar. E a corrida é 6 voltas, tá bom? Combinado. Qual é a senha? É, Luzi, E, U, Z, Y, Ace. Ace? É, Ace. Tá. Tá criado? É, eu dei convite pra vocês. Tá. Eu não tenho o LUT. Por isso que eu criei... É bem arcade, eu larguei mão, cara. Eu tô começando a fazer live agora. Até, de repente, eu ando bem de fórmula. Não tem test drive aqui, eu só ando na Williams, na McLaren. Vamos matar a saudade. Que é o F1 do iRacing é melhor do que o da Cold Masters, eu acho. De repente, eu mando o Wilson para o meu LUT. Ele não mudou pra mim não, esse pra mim tá 1. Calma, ele às vezes demora pra carregar, cara. Apareceu lá, apareceu. Os cão preto. E é, tem. Tem? Eu sei, escondi. Eu peguei o preto vermelho. Ele despegou. Porra, ia ser do caralho. Tá, eu acho que eu vou mandar um convite pro Wilson. Como que? Como é que faz? Deve ser lance de contrato, né, cara? E outra, velho. Você quer estar em casa, no iRacing, correr de Nascar. Porque o iRacing é americano, a Nascar é americano. Na Nascar, aqui no iRacing, a gente não passa vontade. E tem pista. Feitou na road da Nascar, que estreou com aquela chinquene nova. O iRacing soltou antes do que o Real. Teve corrida. Os pilotos treinaram no iRacing, cara. Ô, Wilson, dá uma olhada no Discord. Ah, deve precisar o olho da cara, né, velho? Um TV pra tu, com o meu código da Steam. E agora parece que a F1 tomou conta de vez da Codemasters, né? Com grana e o caramba. É o layout do overlays lá da transmissão da Fórmula 1 igual do jogo? Como é que dá o ok, Otuzi? Na mãozinha? Não sei. Eu acho que é automático. Ele fica contando o tempo aqui e entra. Não, a road é a road, né, cara? É a road. Tá em Le Mans, na Interlagos, é um Porsche. Ah, mas que legal, vocês clicaram em showroom, quando você escolhe o carro, ele mostra o carro em 3D. A Mercedes, eu vou ter, eu vou voltar pro road. Que aí eu pego, entro numa sessão aí de alguma corrida bacana e tal, eu tomo 3 segundos. Aí eu falo, não, vou entrar lá pra quê, cara? Atrapalhar a corrida dos outros? Perder a carteira? Que é tão suado pra conseguir. Ó, convidei o Wilson. Eu só espero que o Wilson não seja igual a Alexandre, né? É a musiquinha igual mesmo. Já chega, já chega dando voadeira no peito dos boletos. Duas burgrinhas, eu não sei nem pra que lado vira. Eu tenho curiosidade de entrar naquela pista lá, cara. Legal. Breve eu retomo, Rude. É, não, eu te mandei um convite. Não, eu tô falando da senha, Tuzi. É, Tuzi e Reis. É, mas com convite preciso. Não, pede, pede também, bonitão. Ah, é? Sim, senhor. Ó, entrou. Todos aqui. É o Wilson. Eu nem, nem isso eu corri lá. Nem isso. Posso iniciar? Que o Wilson já deve ter escutado essa piadinha safada, sem vergonha. Não tá inscrito, né? Wilson! Meu, deve ser muito aí. É uma pista do caralho, né? Aquelas coisas que você vê os caras. Cara, tem um amigo nosso. O que é o Wilson? O canal dele no YouTube é, acho que é o Wilson Neto. Mas me cobra depois. Tem uma volta dele de Dallara, da antiga, em Nürburgring. Velho, tá até com zero na cabeça, gente. Ah, não entendi isso. O que o papo tá falando junto, não entendi. Faz o que, irmão? Puta eu aí, cara. Pera aí. Não, multa, porra. Não multa nada não. Fica quieto. Fala só o número 22. Faz o que? Clica o botão direito o que, Wilson? Não, nada. Do lado direito. Ah. Lá em cima tem azul, esperando. Sim. Embaixo. Vote to start. Ah, votar. Voltar para começar. Tá aqui. Agora que eu ganhei de voltar para o... Olha só como é que a gente lê, né? Eu também, cara. Pra mim parecia voltar para o começo, aí por isso que eu não clicava. Eu também, cara. Nossa, os caras vão voltar. Eles cansaram de tomar pau de mim aqui na picape, na Dallara, foram tudo para o automobilista. Foma, a gente tá com medo de apanhar. Olha lá. Pena. Pensa que eu não conheço? A gente tá aqui apanhando do Alexandre. Tá batendo mais que... Não, tem. Mais que muleta em suvato de aleijado. A gente pode abrir um servidor no iRacing. Bora. É, depois rolou um lá para o iRacing. Ó, uma boa aí, ô, Guto. Entra aí, ó. Manhones. Quem quer treinar de oval aí? Ó, já dá uns... Já dá uns 15, cara. Já dá uma brincadeira bacana aí. Diz quem é esse que bateu no muro aí? É eu. Não sei, é. Oi, Matheus. Eu acho que era o caminho errado, viu, irmão? Tá aí batendo já no muro. É para a direita ou para a esquerda a saída, pô? Olha os colegas que sacanagem, velho. Pera aí, é para fora a parte. Eu tô cobrindo meu pedal agora, porque eu não aguento mais limpar essa merda aqui. Porque o Alexandre foi para a direita e se ferrou. É para a esquerda, Alexandre. Aqui é tenso o negócio, ó. Olha lá, o Tuz, filha da mãe, fica só rindo. É um viado mesmo. Olha o Fuscão, cara. Porra, gostei, Fuscão. Ah, não, não, não. Eu esqueci de apagar o filme. Ah, ó, Fuscão. Ó, no Rode você não anda assim, Guto, ó. Ó, ó. Ó isso, velho. É nego para todo lado aqui, ó. Cala. É, o friozinho dele é mais complicado, tio. Ih, a saída dele é meio. Cala. Cala. Ó, ó. Oh, meu. Que nervoso. Cala. 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 Ó, aqui já tá rolando uma parceria Esse cara, tá vendo? Ele tá por fora e eu tô empurrando ele Nós vamos passar aqueles caras tudo ali, ó Ninguém tirar a gente antes, né? Ó, se liga a estilingada Que vai dar na reta agora Se chegasse outra aqui atrás pra ajudar Aí ia ser mais fácil ainda Ó, se liga, ó Ó, se liga, ó Que nervoso, hein? Porra Porra Nós estamos fazendo o cabalho aqui Vou tentar o cabalho aqui Só para isso Vou tentar o cabalho ali Ele está ainda no lugar 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 Ainda lá. Ah, mas o senhor não está fazendo isso, né? Ainda lá. E foi lá. O que foi? 49.6. Não, 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 não. Ainda lá. Oh, filho. Oh, ele veio bater aqui, cacete. Ainda lá. Ainda lá. E é a luz doce e a luz doce. E agora nós vamos! E fica na car, é um carro de rua Ainda lá Mantenha a linha Ainda lá Ainda lá Ainda lá E ainda lá Ainda lá Não dá pra andar nesse carro aqui não. Não, cara. Estou lá, velho. Estou lá. Eu vou te dar a linha. Eu vou te dar a linha. Porra. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Olha isso, cara. Olha os caras do lado aí, ó. Você nunca tá sozinho na Nasca, velho. Tédio, você não morre. Nossa, eu não sabia que era difícil assim, não, velho. Porra. Foi o primeiro carro que eu joguei, já. Mas o que foi que o carro era assim, velho? Estou lá. Eu arrependi de ter um carro junto. Estou lá. Então o cara se começar... O cara se começar dando de futebol e falar, nossa, que alguém ganha o dinheiro no livro. Estou lá. Essa é a primeira coisa que eu pensei. Depois eu fui... Não arrependi mais ainda. Foi pra onde? Pro truck? É aqui. É. Pelo copo. Não arrependi mais ainda. Ele ainda está no lado. Ele ainda está no lado. Ele ainda está no lado. Se eu conseguir completar a volta, vai ser milagre, né? Ele ainda está no lado. Ele ainda está no lado. Porra. Ah, estava demorando. Por tua culpa o trânsito está uma bosta. Olha aí a cagada que o cara está fazendo. Olha a situação aí, jogando o carro em cima de mim. Isso aí é direção perigosa, meu amigo. Você está usando o carro como arma. Olha aí o que o cara está fazendo. Usando o carro como arma. Olha aí. O avião nunca atrasa, velho. Eu acho que vocês já vão mandar eu tomar no rabo daqui a pouco. Estou ouvindo tanto, tanto. Vai ser no Guto de Carvalho. Cuidado. Ok, Fabiano, sem problema. Ele mesmo fala que ele grita. Ué, não estou falando nada. Então, o Guto de Carvalho, o Danilo Pires tem que pôr o slide ali do volume no 1. Então, isso aqui que aconteceu aqui comigo, ele está liderando a prova do nego vir fazer um strike ali. Aqui não vale nada. E os negros se pegam aqui. Eles tem uns puta pega aqui de nego xingar o outro e o caralho. Quando é oficial, até é a mesma coisa. É a mesma coisa. Carteira A, carteira C, o que for, velho. No interior. No interior está claro. Eu nunca perguntei o caminho do exterior. Carte a linha. Eu estou ainda lá. 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 Não, a Fórmula 3 em Goiânia já dei bastante. Pô, tem um joguinho da FIA de caminhãozão, de corrida Tem, eu tenho ele também Tem, é bom? É, eu prefiro automobilista Cara, o que eu achei legal da automobilista é que ele junta tudo num lugar só Negócio que junta tudo num lugar só Eu acho que é uma manicômio. G27? Acho que é o G29, não é? Eu sigo esses bots aqui pra prender, cara. Eu não tenho nem bot aqui do meu lado pra seguir, né? Tô levando no bot. Tô levando no bot. Oh, segundo pé, Alfred. Ah, é uma merda. Ah, Wilson, Wilson já continuou aqui mesmo. Ah, eu sabia que ele ia dar voadeira, matadeira. Eu assisti um vídeo meu, uma live minha, eu sou péssima. Inscreva-se. Eu vou manter a linha. Estão ainda lá. P11, clear inside. Um outro pé para ir. Cárre, cai. Cárre, cai. Basta, cai. Car inside. Still there. Still there. You're on the outside, three wide. You're in the middle, three wide. Still there. Clear all round. E-9. Okay, it's over. Check the flag. A telegrafia is closed down the back face. Thank you. Vocês sabem qual o botão que aperta pra reposicionar o velocímetro, essas coisas digitais? Botão de... o seu o que? G27? G29? É, mas eu acho que tá no teclado. É, mas é G29. Então é aquele... sabe aquele direcional? Eu gosto, cara. Gosto e é legal. Serve pra Nascar também. Você não sente falta do... aquele volantão lá, porque ele tem uma... ele é maiorzão. É bom, é bom. Eu recomendo, cara. E eu acho que não é muito caro, não. Não sei como é que tá o preço agora de novo normal, né? Mas bem bacana, cara. Agora, se você for comprar pensando em trocar toda hora, esquece, velho. É, é... dá uma trabalheira do cão e os fiozinhos que tem lá dentro é igual o fio de cabelo. É, é o novo normal, né? Eu paguei duzentos e poucos reais. Foi por aí. Então aumentou um pouquinho. Paguei duzentos e poucos. Mas é legal, cara. Ele é um borrachão aqui, ó. Tá vendo, né? Meu Deus, o que aconteceu com o Alexandre? Um borrachão aqui, então, e tem uma pegada boa, sabe? Eu tive até que com estilete, dá umas recortadas, umas borrachinhas aqui dele, que tava uma machucada no dedo, mas... Cara, pra limpar, não dá problema nenhum, não é tecido. Fui de bota. Não, aquele ali foi engraçado. E eu quase fui no mesmo rumo dele. A única falta que eu sinto aqui, porque esse aqui é um G920, né? É não ter aquela rodinha aqui como tem o 29. Aquilo lá faz falta, cara. Principalmente na Indy da Lara, 18. Elas tem que andar mexendo a suspensão nela a corrida inteira. Ô, Tuzzi, porra! Tuzzi! Porra, Tuzzi! Que que é isso, velho? Que loucura, irmão! É, pra mexer no Black Box. O G920 não tem. Aí o Edom também não vem preparado pra isso. O que que o Tuzzi fez, velho? O 29 tem. Mas como o meu moleque joga Xbox e caramba, eu tive que comprar o G920. Você é esse amarelo? Não, eu sou um preto. Mas falta mesmo, cara. Eu não vi você aí. Cara, o que que deu na sua cabeça pra você fazer aquilo? Ah, mas não deve ser difícil de arrumar aquilo lá. Nada, eu não vi que tinha ninguém lá. Deve ser um fiozinho, alguma coisa. Eu não olhei, eu não vejo o espelho. Eu só vejo o espelho de um lado. Câmbio também. Eu tenho o câmbio, mas eu tenho um G25 guardado aqui. Foi meu primeiro volante. Mas aí tem que ligar o volante inteiro pra usar só o câmbio. Eu larguei mão. Alexandre, cuidado aí, velho. É legal, né? É legal, né? Você fazer uma Nascar com o câmbio na mão. É outra coisa, né? É muito mais... Como é que fala? A imersão é muito mais legal. Mas aí eu larguei, irmão. Ah, e com ele vem um... Como é que chama a borboleta do câmbio aqui? É um quadradinho pequenininho assim de... Ferro, né? Ele é muito pequenininho. Você não vê ele aqui. Você tá aqui do meu lado, Alexandre? Aí eu deixei o original aqui. Uai, você não tava do meu lado, porra? Estava. O que aconteceu? Fodei, né? Pedro, você tá andando de Nascar ou mesmo Hold, por exemplo. Você tava numa curva. Você tem que fazer assim pra alcançar o bagulho. Sabe? Aqui não. Aqui você faz com o dedinho, com o dedão. O dedo do meio. Não, e o viado do Tuzzi me ferrou e vazou, o viado. Eu tô aqui esperando. Não, não precisa esperar, não. É, na verdade, a gente se adapta, né, cara? Falta, falta... Poiseira Racing. Obrigado pelo follow. Ô, tô ficando esperto, hein, João? Tava falando? Caralho. Esqueci. Caralho, eu ouviu só falar na perna. Você tá em que posição, Tuzzi? Tá chato pra caramba, eu tô sozinha aqui. É, tal, você pode pôr o dedo do meio aqui pra mudar de marcha, ó, qualquer dedo. O outro é pequenininho mesmo. Então, às vezes, você precisa ficar procurando a alavanca de câmbio e não é legal, né? Porque por ele... Tem o mesmo diâmetro do aro normal, né? Então, eu acho que pra um volante de fórmula, ele é um pouquinho maior do que o que eu vejo por aí. Por isso que ele é bom achar de novo também, porque ele tem um raio maior aqui. Agora que você foi dar o follow, velho. Obrigado. Eu troquei a câmera, maluco. Toma aí, vocês vão entrar aí? Eu, I hate, continuo mesmo, ó. Já bati, já morri, já ganhei. Paisera Race. Tem canal também, boys? Vocês tem canal? Guto, eu sei que tem, mas... Se vocês tiverem, põe o link aí pra eu seguir lá. Será que vocês estão amarelando pro oval aí? Qualquer hora eu entro no hold lá com vocês. Aprender lá, né? Sabes aprender. Tá entrando aqui? Entra aí, tem um minuto. Precisa aprender a fazer aquela curva, cara. Eu tenho que aprender a fazer... Não, essa aqui? Não. Terceirinha, com o pé bem suave. Faz qualquer curva ali no meu, de boa. Terceira, com o pé bem suave. Faz qualquer curva ali no meu, de boa. Entendi. Tchau, Ninho. Cara, deve estar uma piada essas corridas de vocês aí. Hã? Tá entrando? Bogo. Conseguiu pegar a sessão aqui? Aqui é o Uno, você viu aí? Eu vi. Boa. Apesar de ver se vai cair na mesma, né? Ah, mas o teu iHate é maior que o meu. Ah, 2.3 a carteira, né? E o iHate? Tem gente pra caramba pendurada aqui. Mas faz a corrida, vocês fazem a corrida. Na próxima a gente entra no practice, aí a gente anda tudo junto. Quem é esse louco que vem atrás? Ué, só tem, só tem um que ainda não... Tem dois loucos aqui atrás, quem são? Tem dois loucos aqui. Tem dois loucos aqui. Cara, o Busquinha não pode botar o pezão Se forçar É cara, ele fica andando igual vovozinho nesse carro Hã? Como é que vocês estão? Ah, não Vamos aqui brigando pela primeira posição Na tabela invertida Ah, então vou esperar aqui Como é que você faz essa curva, Alexandre? Terceira ou quarta? Mas com o pé em baixo, cara? Não, não, não Eu primeiro acerto o carro Aí depois eu vou pé em baixo Entendi Ô, Buff, como é o teu nome? Ah, então tá aí outro split, cara Danilo Oi Quando você puder, manda uma mensagem agora Manda Valeu Valeu demais Segura, Alexandre Não tem poucas na hora, é, não tá aqui não Mas aqui uma hora tem outra, a gente entra no practice Antes a gente brinca junto lá Não tem que pensar no practice Não tem que pensar na hora Não tem que pensar na hora Não tem que pensar na hora Tá bom A gente tem que pensar na hora Deve ter que pensar na hora A CIDADE NO BRASIL 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 53 anos, cara, eu já vi de tudo. Eu sou escolado nessas coisas. A máscara cai, não demora muito, não. E tem o nome do meu filho mais velho ainda. O maior problema é o Daryl Push. Você pode chegar atrás de algum lugar. O Fabio não está vendo isso. Não, eu estou vendo. Você não está vendo. Teste. Não, mas você não vê o Badget. Não. Está vendo? Está vendo, Daniel? De broadcast? Não, porque eu não estou... Não. O segundo. Cara, para mim só aparece um irmão. Só o broadcast. Não aparece o dois meses broadcast? Não. Um bretinho? Não, não. Ah, se eu passar em cima, eu fico assim. Dois meses. Cara, ele não está vendo. Você quer digitar um espaço vazio? Não, está escrito. Mas você não tem uma caveirinha preta? Tem. Então, você está vendo. O Danilo está vendo. O Danilo é velho. Ai, cara, para mim não está aparecendo nada aqui não. Você está vendo, né? Você tem uma caveirinha preta. Cara, deixa eu recarregar aqui. Deixa eu recarregar o... Tom, às vezes é isso. Outline. Deixa eu mudar um... Um outro F5 nessa ponta. Estão lá. Bem errada. Mas se o seu não está indo, porque você escreveu, o seu não está indo. Eu acho que eu sei o que é, porque ela está sem o fundo. A caveira é branca e o fundo é branco, não é isso? Não, eu deixei a caveira branca e o fundo transparente, porque eu precisava testar isso, porque ele fala, deixa o fundo transparente, tá ligado? E só consegui com essa, porque o fundo não está transparente, o fundo dessa está branco. Estou vendo. Estou vendo, né? Estou vendo. 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 Olha lá, o meu cara, parece o first e a coroinha. Estou vendo. Não, não. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo o branco, eu estou testando de qualquer jeito, né? Tem que ser que eu postei. John, eu tentei fazer aqui, cara. O que você tem, ele não está pegando. Você está falando comigo? Estou. O seu, o primeiro, não está. O Fabio está parecendo a do Fabio, porque ele já deu dois meses de subscriber, sabe? E aí é um badger diferente, é outro arquivo. Estou tentando ajustar o arquivo. O que eu ia falar? O negócio do donete, cara, ainda não. O que eu ia falar? Ah, eu confundi com o COS, então. Ah, vocês têm um nick que vai se fuder, velho. Aparece a mensagem pra mim, João? Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Vai! D superior! deixa eu só ir pra onde vocês vão mais uma vez vou lá procurar uma água no corpo lá e já volta olha o manhã eles zoando a gente lá umas 11 horas né amanhã é preto né, 6 horas da manhã eu tenho que estar lá calado, calado As festivales de retornatário aqui. Oh! 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 Abaixa o som do motor, Entuzi. Esse melhora. melhorou não é que eu tenho que aumentar no bs então é aí também eu não escuto vocês mais se eu comentar muito acho que tá com 80 que tá super bom só o áudio de vocês aqui eu vou pegar um sanduíbal lá dentro não não 24.76 ... 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 He's still there ... ... ... Car high Still there Clear outside Car outside Still there Still there, that was there Clear outside You got a car high Hold your line You clear outside Outside He's still there Hold your line, clear high Car high Still there Still there Clear high You're outside 24.7 That lap time was 24.71 We're quickest at the moment, outside Still there Car outside Car outside Still there Clear high Car high He's still there He's still there Okay, Fabio There's a car exit There's a car exit We're in the pits Heads up Clear outside Clear outside Clear outside There's a car exit Clear outside 24.75 Car outside Clear, high Got a car outside Still there, your last lap time was a 24.74 Clear outside Got a car outside Clear outside Car high Clear high Car outside Car outside Still there Hold your line Hold your line, you're clear outside You just did it, 24.87 Oh, Flick tá no pneu aí Flick tá no pneu? Flick tá no pneu? É... Pô, bem-vindo, cara Que honra Todos são honrados aqui, inclusive Pô, sigo mesmo, cara 2 laps left Your P1, that lap time was 24.76 24.76 That's a win Great job, well done Great job, driver Great job, buddy Awesome work, everybody Awesome, awesome work So, good work up there Guys, good job, guys Donald, that was fun That was a little good I got up there And I hit the wall Oh, God Ah, good job, tá vendo? Não preciso te ensinar nada, né, velho? Pode dar licença Ficape agora, vamos lá Que lá o bicho pega aqui O carro é na mão e tal Vamos pro inferno agora Hell Vamos, Guto É, cara É punk E outra Se você tá na frente O cara pega teu vácuo Que nem eu passei a corrida inteira, né Se o cara não for Se ele não for do bem Ah, ele dá uma lambida em você ali E acabou, velho Já era tua prova Fora os retardatários Ontem eu perdi um monte Fábio, você tá escutando? Depois você entra na Você tem que entrar na página da Twitch Pra ver o chat Tô nela E aí você consegue ver as bandeirinhas que eu coloquei Porque no restring você não consegue ver Ah, tá Escreve alguma coisa aí Escreve alguma coisa a você no chat No chat da Twitch Tá abrindo Então, meu segundo monitor aqui é um computador Você sabe, né Sei, sei Aí eu liguei ele no painel do gerenciador Da Twitch E de boa Dá pra eu ir monitorando aqui também Mas você tá vendo aí a caveirinha preta? Ah, não Então, aonde? Chat? É Não É Que lugar? Na tela da... Do lado do seu nome Não, tá o... O logotipo do filminho lá Da filmadora E uma estrelinha branca roxa Então, entra no chat No canal Aperta lá na sua foto E vai no canal Aqui pra mim tá aparecendo Eu tô assistindo a live dele Tá... Tá a caveirinha Do lado do lado É, então Tá vendo Tá vendo No chat normal Você usa a tela preta aí, Fabiano? Uhum Tá Ah, legal Vai lá Show Tá vendo? Show Essa é a de dois meses A de um mês Vai chegar alguém aí E vai colocar Ela vai aparecer Tem uma que é diferente A partir de três meses Seis meses Nove meses E doze meses Essa é a caveirinha baby, sabe? Elas vão crescendo É legal A de doze meses Podia ser aquela do seu madruga A camiseta do seu madruga A caveira Cheguei pra poder aprender com o Renoval Opa Eu vou tentar entrar nessa aqui Deixa eu registrar já Não tem que atrapalhar com os dois Quem que chegou aí? O Buffer Fala Buffer O Buffer O Buffer Tô entrando Ah, mas vai ser em cima da corrida de novo Nossa, enquanto você entra Que é Falta um minuto pra sessão começar Quatro minutos pra carregar Ele pega O iRace pega SIC, RG Vê o saldo da conta Vê a carteira Liga pros parentes Vê se não tá devendo nada O Serasa E aí vai e carrega Ele fica pedindo referência antes É Faz uma consulta no SPC Faz uma busca e apreensão Aí faz assim Não, beleza Pode carregar o software pra ele Você não abriu live hoje, Guto? Fala aí no Discord, velho O Filtando Pneus Tá entrando também? Aí você vê o nick do cara Fritando o pneu, né? Você vai ver o nome e tal Tem aqueles nomes de Lorde, né? Aqueles nomes com cinco nomes Da realeza e tal Aí o nego vem e põe Fritando o pneu É Paulo, acho que o nome dele É Tempo tem um pra dedar, né? Ah, meu Você tá brincando comigo Que eu entrei no test drive, velho Suzy Parabéns, hein? Eu tentei entrar, mas não consegui Suzy Vamos ver se o áudio tá bom aí É aumentado aqui Falou, cara Obrigado, hein? Valeu Tamo junto Vamos marcar uma presepada aí Qualquer hora Puto, fritando o pneu Pode me chamar de amigo do porteiro também Que não tá nada É a mesma pessoa Ih, eu não caí com ninguém de novo Boa noite aí, cara Boa semana Aqui tá no 50% de load ainda Curto de Carvalho Aqui aparece com o número 1 Aqui É, porque ele é o líder de Beats E o que que é o Beats? Tô newbie nisso aqui, velho Então não me deu esse curso ainda Fala, o que foi? Beats Eu não consegui entrar, Fabio Não, conseguiu, Nuno Ó, legal Eu acho que 100 bits Eu acho que 100 bits É 50 É, já é 100 bits É um dólar já Praticamente Obrigado, Guto Só que ele entra na conta lá Da Twitch, sabe? Que ela te paga lá Tá No final do mês Pô, ninguém comigo também, velho Tem que ser no practice Então Sai do bizoto só de BR aqui Tem que ser no practice, cara Pra gente andar junto Eu vou ter que limpar o pedal do meu G29 de novo Tá acelerando sozinho O meu ficar oscilando O marcador aqui na tela Cobre ele, cara O João que me deu a dica aí Eu tô fazendo Pô, tinha que limpar uma vez por mês, cara Pô, tinha que limpar o pedal do meu G29 de novo Pitlane speed limit Is 97 km por hora All clear on pit exit You've got two laps To set a decent time Tiqueiro de caiu de bem Quando chegar o Danilo aí Ou o Arthur Eles colocam lá O badzinho De um mês Automático, né? Não, já tá Já tá configurado Até um ano Já tá configurado Rapaziada, eu vou nessa Boa noite Boa semana Falou, cara Boa semana pra você também Esse é o Wilson, né? É Fala, Wilson Pô, vamos fazer uma corredinha Então, a saideira Abre um servidorzinho Ué, vamos Só esperar o Arthur E o Danilo voltar A gente abre Esse melhorou o áudio aí, Tuzi É igual É igual Vamos correr um ovalzinho na terra Pra ver qual que é É na terra, velho Não sou o Tatu Então Ali, o mundo vai virar Tator Vamos, ué Vamos Vamos Tô 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 Olá Olá, tudo bem? Bem-vindo Oi Cadê o seu follow? Fastest lap for Miller, 52.8 Fastest lap for Nelson, 52.7 É sócio fundador mesmo, né? É mesmo Falta o Bira Cadê o Bira? Cadê o Bira? O Wilson também joga O Wilson também joga Bola Racing? Joga, né? Joga Pô, o canal dele Você não viu o canal dele já? O canal dele é mó da hora Ele tem, tipo, um chroma key atrás dele E um entre o volante e o computador Ah, tá Isso aí Então aparece Parece que ele tá dentro do carro, né? Parece que ele tá dentro do carro, exatamente Lúcio Lúcio, tá escutando a música? Bem baixinho É isso Ou aumenta um pouquinho Ou larga assim mesmo? Sei lá Aumenta um pouquinho lá Você tem direito cultural? Essa não tem direito cultural Esse é o Kiko Loureiro É o álbum Open source dele 52, 8 E eu fiz Aqui separa Por décimo e milésimo Fiz 52, 7, 3, 2 Oli fez 7, 2, 7 52, 7, 3, 1 E eu 7, 3, 2 Aí vem 2 com 7, 5, 4 Ô, Guto Mas esse um décimo aí É facinho de você tirar, cara Primeira volta Você abre por cima Primeira volta do Qualy Completou a primeira volta Um pouquinho antes de abrir a segunda Você desce E aí não sobe mais Vai lambendo a linha nas curvas Lá e segurando firme o volante Não deixa o volante ficar Variando a truck na pista, não Chegou? A gente faz um practice daqui É porque Todo mundo vai balançando, né? Quanto mais balança Você perde velocidade Então Às vezes dá até meio dor no braço Porque você entra meio tenso e tal Mas é só relaxar, cara É segurar o volante firme E não deixar a truck ficar Oscilando Nem na curva Nem na reta Eu vou ter que ir amanhã Vou ter que ir amanhã O catch of the balance 44 Ah, velho Ah, cara, hoje eu tenho que ir Amanhã é fã 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 Doce O catch of the balance Valeu, galera O catch of the car number 46 O catch of the car number 46 O catch of the car number 46 Não, não Nem um pouco, cara É porque Eu tava até querendo ficar mais Mas Eu sei que se eu fizer isso Amanhã eu acordo só o bagaço Entende? O catch of the car number 46 Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Fala, Danilo Eu tiro, valeu galera, a minha eu tiro o sá, falo do cartão laranja, mas não, a realidade não é bem assim não, ela não abre a boca pra falar, é pau de macarrão meu É, não, não, pior é que ela não fala nada cara, não posso nem falar nada não, valeu galerinha Falou cara, valeu Fica com Deus, até mais, até amanhã, abração Pra ficar na cama vendo a gente pela live É A luz tem cada tirada Caveira adulta preta A gente não era só É, caveira preta O Guto, agora na corrida é loteria, né velho Por que o Guto não entra aqui na escola? Não sei, eu já chamei Acho que tá sem, não dá pra compartilhar o link aqui da sala Só se a gente entrar no seu escola Posição Lida Tchau 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 Não fica, eu sou... Ninguém vai ficar com ela. 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 E aí... 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 Ah, ele ficou ridão aqui, né? Agora eu quero ver o que vai acontecer aqui. Ah, ele ficou ridão. Como é que deu? Ha, 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 ha. Porra, eu não tenho nada. Um minutinho Wait You guys are running in the front right man y'all doing a great job. I was having fun And they have a lap car and screw that all up. That's just I'm definitely gonna let them look to that and report it They have no racing common sense Boa noite, Lamartin Go man, go! Hard, hard, hard! B-12, é over, bring it back round T-cell cops, o que o que é que está indo aqui? His name was Joey Parker From New England ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 Lucas, tá aí? Opa, tô aqui. Vai correr? Vamos. Então vamos da Lara. Entra aí na da Lara, dá tempo de a gente dar umas voltinhas junto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas o Guto, a Truck, que é a NASCAR C, é a mesma pegada dessa picape aí, mas ela é mais estável. Então, cara, é a corrida inteira, velho. Da hora que você vai para a carteira C, B e A, isso aí é 80 voltas, cara. O Nego se acostuma a andar com o Nego do teu lado aqui, sabe? É muito legal, cara. Por isso que eu fiquei apaixonado pelo Val. Corrida inteira, cara. Aí você tá uma corrida, você tá liderando lá, você desgarrou um pouco do pelotão ou tal. Aí você fala assim, porra, vou ganhar. Falta cinco voltas. Puta, dá amarela, velho. Aí junta tudo de novo. O Nego que tava em vigésimo dono vem lambendo, fungando o seu cangote. É doideira. A corrida em Charlotte e A, a Cup, são 400 voltas. 400 voltas. 400 voltas em Charlotte. Corrida de acho que quatro horas para mais. E Nascar não muda piloto, tá? Tem o bundão ali na cadeira mesmo o tempo inteiro. Eu tava vendo ontem o pessoal da carteira preta correndo. Tinha os dois malucos lá e o resto do lado. Pô, é muito doideira a corrida. É muito real a vida real. É muito idêntico a vida real. É. Não vai errar se dá uma atenção tão especial para a Nascar. Pegue um garoto que se chama Casey Hiram. É isso daí que eu tava vendo. Velho. E o moleque, ele é um frangote, né? Deve ter o quê? 18, 20 anos. Você vê o moleque andando lá, cara. Ele não muda a afeição do rosto, né? Sempre com aquele sorrisinho assim, ó. E o pau comendo lá. E ele... Eu nunca vi ele puto com alguma coisa, cara. Gerona preta, né? E se não me engano, ele tá brigando pelo título. Eu testei no teste server, é... Os carros da Nascar. Pô, é muito gostoso, tipo, botar aqueles carros. É muito estável. É, mas geralmente... Up parece até meio sem graça, né? Já entrou aí, Lucas? Entrei, entrei. Já tá. Tô no box. Vou te esperar na saída do pit. 25, 0.18. Limite de velocidade é... 80 km por hora. Fone aqui. Tô te vendo. Pode ir. Fazer o qualy, você já vai sair lá no pit. Tô lambando aqui, ó. Bora. Cuidado na mudança de marcha, que ela dá uma puxada pra dentro, tá? É cravado. Tobe. Parta aqui. E por cima. Tô fazendo qualy, tá? Procura não balançar muito também não. Quinta. Onde você entrou, Fabio? Hã? Entrou? Você tá visor aberta? Então, é a da hora. Prima. Pega essa linha menos preta do asfalto aí. Agora você desce e não sobe mais. Aqui, ó. É o que você vai fazer a corrida inteira, ó. Lambendo a linha aqui. Não passa da linha. É aqui que você vai, ó. Procura balançar menos na reta. Chegar muito perto de mim. Tira o pé um pouquinho. Você não vai perder espaço. Então, pisa na linha. Pô. Calma. Tu tá no meio desse aqui. Se você tiver aqui ó. Com a linha aqui. Vai pro lado. E vai pro lado. Pega essa linha mais. Lá pra lá. E vai pro lado. Você tá lá. Vem pro lado. Tem por aqui, ó. Tem por aqui, ó. Tem por aqui. Se tiver sem ninguém grudado, você vem aqui... Vim e tal. Aí você tá... Acompanha o declínio do asfalto aqui, ó. Ó. O vácuo Quer ver? Eu vou atrás desse cara aqui Na corrida Você está grudado no vácuo do cara Você tira o pé um pouquinho antes Entra antes dele na curva Aí você sai do vácuo dele Você não vai perder a frente É aqui Você entrar grudado nele Tua frente vai sair Vou ver a ser que bate nesse muro aqui Vou simular de novo aqui Tá vendo? Vê esse lance dele Ah, isso que eu não estava manjando Porque eu vim ali e o carro Perdi completamente a frente Então Você controla o vácuo ali O cara que vai estar na sua frente Provavelmente ele vai fazer por baixo O que você faz? Você sobe um pouquinho É porque o vácuo vai te puxar Sobe um pouquinho Aí a hora que ele entrar na curva Você vai descendo E vai pra linha de novo É meio que você corta o vácuo, sabe? Você não perde a frente Ou Se você estiver mais rápido que o cara Por exemplo Você faz igual a primeira volta A gente fez ali Você vem por cima Pela faixa mais clarinha do asfalto Ali aqui, ó Tá vendo aqui? Uhum Eu tô vendo essa live É Essa linha mais clarinha aqui E você vê que o grip Dá pra fazer de boa, né? Esse que o nego bot Vai te passar Você vai sair mais embalado Que lá E você volta Pra trás do cara de novo Também é uma questão de costume Até ir pegando as manhas De tudo É, ué Só a frente batendo Ó É, a gente não caiu junto, não Quando você tá já hit Um por três É, eu vou sair E o que está Eu fiz isso, hein, ó 2 2 1, 21 2, 121 Ó Ó Desculpa, Jeroz Não tá na verdade Crap O que eu mais apanhei foi com Street Stock. Você quer olhar o meu quali aqui, depois que faz o teu, acho que dá tempo. Eu acho que sim. Presta atenção na mudança de segunda pra terceira ali, acho que é de segunda pra terceira na saída do pitch, como ela joga pra dentro, se você se atrapalhar no volante, você já perde a volta. Kilómetros por hora. P-Tactics clear, puxa. Ok, Fabio, eu tenho 2. Eu dou uma desaceleradinha de leve, só pra compensar essa de nada dela aí. Quinta você vai jogar lá perto da linha, um pouco antes da linha de chegada. E aí, sexta, você não usa, tá? E desce e vai ter que guardar. E aí, 10. O tempo de rodagem foi de 25.36. É o novo tempo de rodagem para o Gibson, de 24.86. O líder acabou de fazer de 24.83. O último tempo de rodagem foi de 25.69. Vai ter dois aí, eu nem compode. 8.30, você fez? É 9. Ele é 8.30. Será que é a maior figura, cara? Pra ele tudo é festa. Ai, do Patrick. Você tá aqui também? Não, eu não entrei, Fabio. Showdown FPS. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Bora andar de oval. Oval é vida. Vamos lá. Tchau, tchau. Seja bem-vindo. Vagre. Vagre de Sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vagre, tchau. terá de caravopoli né o qual tudo é possível eu vou procurar ver se eu acho muito interessante aqui pra gente mas o outro de covar de carvalho tem que correr com nós bem não já é já pico isso tá oval já deve ter que ficar ver tá bom peguei p4 aqui aí viu e quatro vai largar por fora se você sentir se você não conseguir descer se você sentir que os caras estão de boa andando ali na frente estão balançando muito pra fazer a curva você não vai lá por cima de tudo como a gente fez no pari você faz grudadinho com os caras lá tipo assim no meio da pista vamos dizer porque ele dá um pouco de vácuo lateral tá e quando você sobe o cara tá fazendo lá por dentro ele vai lançar sair e só vai se lançar lá no final da curva aí o negro já tá ali embaixo já tem outro nele aí passa vai te passar um vai te passar dois vai te passar um monte então você tenta descer um pouquinho pra ficar meio do lado perto deles e toca o pau aí é o que seria aí se der uma brecha é se fica lá o líder virou vinte e quatro oito sete cinco aqui e eu virei vinte e quatro oito nove meia eu acho que tá bom essa diferencinha aí foi uma balançada a mais que você deu no volante em algum lugar eu ainda tô pegando as mães aqui porque às vezes daqueles bumps da pista aí eu perco um pouco o carro você deixa fácil dá uma desgarrada né é isso aí e para você fazer sempre a linha branca as com eu um pouquinho para evitar isso aí e quando você abre um pouquinho tem um cara grudado atrás de você quando você sobe e volta e dá uma tesourada de vento na frente do carro dele e perde um pouco de estabilidade tem que dar um aliviado no acelerador você respira um pouco mais o Arthur está por aí e aí e aí e aí e aí e aí 30 laps, o tempo de track é 27 celsius Tenho treino para uma corrida de street stock E essa corrida vai dar 80 dólares de premiação Stay behind the pace car, in the outside column I'm around 1 No, treino... Não sei quando vai ser a corrida I'm around 1 Treino não está acontecendo Onde está a ponta, o tempo de vermelha Não está na frente Não está no ar, não está no ar Tentando o ar Tenta no ar Vai vir aqui Tenta no ar Tenta no ar Não está no ar Tenta no ar Tenta no ar Tenta no ar Tá vendo? Tudo bem, tudo bem, está tudo bem. Tá vendo? Tá vendo, Fabio. Green flag. Green, green, green. Ok. Outside. Hold your line. Clear outside. No! Car outside. Still there. Still there. Still out there. Very high. 24, 28, 27. The guy behind has just done a 24.80. You're leading. Hey, Lucas. Uh, midway time. You're boarding? Oui? Where are you? It's probably in the mix. Oh. 24, 28. Wow. That's too fast. I just left it away. Attention. I've been through here. Holy shit. Only five. 3, 29, 29. I've been through. Your lap time was 24.79. The guy behind has just done a 24.61. Fastest lap for Smith, 24.43. You've just done a 24.76. Fastest lap for Smith, 24.43, a lot of time to improve it, this is exactly what we need. It's really new. 24.74. He knows you're coming. God dang. He knows you're coming. 24.84. He's doing a 24.84. 20 days voltage. Yeah, right. He's doing a 24.84. He's doing a 25. He's doing a 25. I'm working up here. 24.84. I'm doing a 25. 24.84. wijl Car high. Clear outside. 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.7 24.7 24.7 24.8 24.8 24.8 24.7 24.7 24.7 O cara saiu direto da pista 24.8 24.7 24.7 24.8 24.7 24.7 24.7 24.5 24.8 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 Os caras na live do VAMP, falando com a Fabiana na onda também, para ele cantar Ok, Fabián, você está em meio de casa, você tem bastante de combustível, o tempo foi 24.73 Ok, Fabián, você está em meio de casa, você está em meio de casa, você está em meio de casa Ok, Fabián, você está em meio de casa, você está em meio de casa In sight Clear low Car low Hold your line Clear in sight Outside Still there Clear high Inside Heads up, there's a car rejoining Still there Clear low That was a 24.75 The car behind is reeling you in, the gap is now Go inside He's still there Hold your line, clear low Clear low Good consistency, keep them coming Inside Inside Inside's clear Inside's clear Clear low I think you can tell us the goal in the front line, look at the header Look at the header, look at the lateral level Clear Clear That was a good job There, that was a good job para resolver disputar a posição comigo. Vamos lá. O que chama? Ah, ela chama lá, tá lá no, tá lá no, tá lá no Hosted. Como chama? Oh, o Tony Canaan tá com o servidor aqui, cara. Olá, Onza. Ele chama... Prexip4xcall. Street Stock. Entrou? Entrou. Eu entrei, vou dar uma volta aqui. Entrei, vou dar uma volta. Mas se a gente achar alguma coisinha para a gente jogar, tem 4 servidores de VAL só com o conteúdo que eu tenho. E aí, vou dar uma volta. E aí, vou dar uma volta. E aí, vou dar uma volta. É 8h30 né? É 8h30 Nossa, que quista bosta 110 voltas Tão soma aquela banheira Nossa Vamos lá. Eu nunca andei nessa pista, cara. Cara, eu acho que eu tô com pior combo. É uma banheira toda torta, velho. É uma banheira toda torta, velho. Tá? Tá? Entra um bit mais tranquilo, cara. Sim. Agora tem uma faixa aí de 800 para 2, que é trash, hein? Sabe? É. 2, um pouquinho para cima, já dá uma, você já sente a diferença. Good dias. Tchau. 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 E aí E aí Você entrou, Faleu? Pista louca, velho, demais Nossa, eu já coloquei essa pista com aquele Ford de 34 Tem uns setups aqui Eu coloquei o do Carlão USA Só que precisa mexer na cambagem Tem um South Boston Não, South Boston é muito pequena Oh, gasolina? Não O pitlane speed limit é 56 km por hora All clear, push now Nossa Tem que entrar, hein, Lucas? Ah, eu vou ficar só observando mesmo, ver como é que é a bíblia, o que é isso? Eu acho que eu vou ficar observando também, velho. Pô, o Street Stock e o Freya ainda não é comigo isso. Nossa, difícil, velho. Tá ruim, velho. Ah, mas ele entrou 7. Agora, o Street Stock e o Freya ainda não é comigo. O Street Stock e o Freya ainda não é? O Street Stock e o Freya ainda não é? O Street Stock e o Freya ainda não é? Não é? O Street Stock e o Freya ainda não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Pô, o melhor tempo aqui registrado é 21.0, meu Tô 21.6 Meu best, meu óptimo 21.56 Tocou com relação, acho Não Não, eu vejo que precisa trocar um pouco, né, porque ele não chega tanto Tem que abaixar ela um pouco, por favor É, mas chega pra caralho Assim então eu vou postar em baixo E subir a calibragem do pneu um pouco, um pouco grip Tem que chegar no final da reta ali, é uns 3.000 giros, mas mais rápido Pô, e eu tenho que baixar ou subir o ratio? O rear ratio da relação de marcha Tem que baixar ela ou subir? Óbvio que você tá alongando Eu tô com 3.70 e tô achando Longa, hein Tô com 3.15 agora 3.15 eu não tenho aqui Carregou 3.15, a mínima Não, é uma boa relação É, sim, sim Se o exit é clear, puxa agora Fala Raio Cara, mas eu tô entendendo essa pista Cara, mas eu tô entendendo essa pista É que você te alongou ela, Fabio Se você deixar 3.15, você alonga 3.15 é longa Cala, eu tô tentando Então, mas de repente é essa Você elimina Pachando Andar na terceira, né? Você disse 22.0, 4.8 Você é o 2.5 Tem uns buracos na pista Justo na entrada, velho Quase aí E aí Sabe, Raio É quase uma pista de terra, velho 22.2, 4.6 E aí Redação A O cara é cabranja os setups Vamos dar uma carga Vou botar o pendião Hoje eu tava dando aula de oval pra ele Dá pra setup né Tá grip nesse cara aqui Tem que saber o que cada parte aqui faz Não consegue fazer Ai você tá subindo as suas carteiras também? Ah, eu tô tentando né Eu tô no dirt oval Não sei o que eles estão ouvindo Car approaching, watch your mirrors A gente ganhou um carrinho novo pra correr Pois é né Tá rolando os corridos dentro da banheira Ah, aonde? Ah, Lanier Ah, peraí Essa não dá pra registrar já apareceu Você, a carteira é a Hulk ou já a carteira dele? C C? 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 Não, é? C? Não, é só ou Não isso Ah, já não Essa aqui era de C? C? É aquele carro que deu uma traseira diferente, que é o 42.18 O tempo foi 22.2 O carro é um pouco atento agora Temos que ficar atento e ficar atento 42 22.3 Você está agora em 1.9 O carro está dentro O carro está dentro Essa saída, Fábio, que o carro joga tudo lá para a direita Precisa ajustar o peso do carro aí, cara O equilíbrio, porque Você não pode jogar tanto assim Você tem que mudar a suspensão 24.1 3 É... Em... Em... Em X, sabe? Isso aí é Steve Stocking? É... 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 É isso aí... O Stagger e as suspensões Você tem que mexer ela em X O que você sobe em uma e desce O que você sobe em uma, você sobe na outra também lá É oposta, né? É... Deixa eu ver se eu consigo rodar o... 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 Segue... O... Segue eles Ah, é verdade Me segue? Estou entrando. Espera eu entrar, espera eu carregar e tu me segue. É, posso seguir o Fábio também. Cara, eu não discute não que o iRacing tem bug até desenxer. É. Tem coisas que são inexplicáveis aqui. Agora dá 100 voltas aí pra poder... É pode, hein? Vou entrar só pela zoeira, porque não tem ninguém. Não, a gente tem que dar aqui como baixar tempo, cara. Ah, vou baixar. Vou tentar entrar em casa. Olha, Vincent Price está falando o que eu estou falando. Caramba! Ah não, foi um monte de coisa pra poder ir nesse carro. Caramba! Nossa, dá pra baixar a peça pra esse pneu. Caramba! Muito bom! Caramba! Nossa, aparecem todos os setups aqui para carregar, isso mesmo? Eu mexi aqui no setup, e agora? Carrega ele de novo. Parece que você está claro no exito do pit. Ele não é chato. E é Thompson. Pagou a fatura? Não, mas eu tentei clicar na do Faro. Pagou. Vocês não acharam? Pagou muito alto. Eu joguei para o máximo, que é o tal do 38. Parece que o cara ficou mais na mão. A saída da minha cuba está perfeita agora. Quanto você jogou? Eu vou batendo todo o assoalho na entrada. Não, o Stagger eu não mexi. O que você fez então? Eu mudei a posição da embreagem no chassi do carro. Você tem que mudar o Spring Perch. E aumentar. Eu não sei lá. É... Deixa eu ver agora. Espera aí, deixa eu ver aqui um pouquinho. Eu aumentei ele. É, eu aumentei. E aí a Skirt Clearance ela muda. Vocês estão reduzindo de marcha aqui? Você tem que, Fábio, diminuir o Spring Perch. E... Diminuir também o Leaf Art Block da roda esquerda. De trás. Dois clica, não. Não, diminui bem. Diminui bem. O cara atrás acabou feito um 22.1. O cara ganha nesse Time Attack. O cara ganha nesse Time Attack. Esse aí, por acaso, tem prêmios, mas quem sabe não vale pra gente, ele é só pra ameritária e canadense, tem 10 mil dólares. Acho que os 40 primeiros, eles vão selecionar pra fazer uma corrida, e aí tem prêmios. É, processador da Intel, do Mi 9, não sei qual, é, placa-mãe, um cabulho assim, daquele dinheiro, e então, galera mais baixa, acho que vão dar 70 dólares, aí, a ira 60 dólares. Eu entrei só pra ver qual era, e a 4 segundos do cara que veio, não. Pois é, eu tô vendo aqui. Apareceu o cara aqui que fez a melhor volta, e apareceu o teu nome aqui. Não vou deixar o que fazer. Ontem eu era 292, então, deu uma camada aí. Só vai até o dia 16, meu amigo. Você tá bem aberto? É, é 15. Vou entrar aqui pra ele. 182.3. 182.3. 182.3. 22.4. Justiça. 182.3. 211.4.2.3. E Bob. Opening com essa horse 1.4 o Poca chega, não. 732.1.4.3.4.1.527.5 executive. registrar no site, só que no site eu não vi, eu não achei como registrar, sabe? Eu achei o site aqui. Eu também achei. Classificatórias amanhã e corrida na terça. O horário? De noite, eu acho. Deve dar umas... Dez da noite aí. Tá, tá ligado. Só que eu tô trabalhando. Eu torço muito por vocês, que eu possa ser corrido. Tamo junto sempre, mas não, velho. Ô, Guto, você tá aí ainda? Eu achei que tinha ido embora, velho. Tá correndo o quê? Você tá on? Grande, Guto, né? E não fica online, né, cara? É um safado. Não tá live, né? Não, não tá. Fábio, olha ali, olha lá. Você ganhou um carro novo. Ah, não. Você é Hulk, né? Das outras duas carteiras de Junk. Eu tô no Dirt Oval, sou... No Dirt Hold, sou... E. Ô, Agutão, é isso aí. O Dirt Hold é tri fácil de upar a carteira. É. Cara, é difícil que eu ia tomar off-track. É legal o AliCross, né, cara? Não, é legal, é legal. Mas não tá aparecendo pra mim. A pista... Não, 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 mas é normalmente... Ah, é D? Mas normalmente a pista que tem na D é free. Não, eu queria um Dirt Hold. Ah, tem aqui. Dirt Hold tá bem legal. É uma pista bem... Ah, é legal, mas chata ao mesmo tempo. É Lima Land. Podia entrar pra fazer um practice ali de... Bora? Vamos ver? Vamos. Então vamos. Entra aí, eu vou dar uma volta com o Mazda aqui em Charlotte e vou... A gente entra igual, Fábio. Os americanos estão vazios, os practice. Ah, eu tô na Wii aqui, na Beta. Ah, porra. Dá a corda aí. Ah, vai juntar tudo, cara. Tem só 33 deles. Tô começando a usar... Você tá entrando na corrida? É. Não, homem. No practice. Ah, você vai ter que mudar o negócio. Aí. Eu tô começando a usar a Wii, cara. Porque o site vai ser... Vocês vão tirar fora, né? É. Eu comecei a usar a Wii já tem um tempinho. Até que eu gostei usar. Eu gostei, cara. É bem melhor, na real. Então, na Wii não dá pra saber o número do servidor. Dá sim. Você acha na IP. Tem lá, número 669, 668, 667. Onde isso? Na Wii? Na Wii. É. Mas aí tem que abrir um por um? Não, eu posso me registrar em um desses servidores aqui. Esses são os americanos. Ah, tem 3, 4, 5 americanos. Ah, não tem nenhum 667? Não, não aparece o número na Wii. Parece o tempo. Não, é o seguinte. O clica em cima do, sei lá, Dirt Street Stock. Clica em cima dele. Eu vou achar ele aqui. Eu achei. Tá, tem uma segunda tela. Dirt Street Stock. Clica no ícone dele. Dirt Oval. É isso? É Dirt Oval? É. Dirt Street Stock. É oval. Dirt Car. É 13ª semana, não é? A antiga, na web. É, é. Dirt Street Stock. Ah, clica no ícone dele aí, no logozinho dele. Planier, não. Não, no momento ele tá aí. É o Lucas Oil esse? Não, ó. Não, não. Dirt Street Stock. Ah, achei. Clica então em cima do íconezinho do Dirt Street Stock. Pratice. Não, eu tô na antiga. Qual é o servidor que você tá? Ó, 420, 25 e 26. Essa aí é aberta. A Wii. Eu tô na antiga, vou te achar. Qual que é o número de servidor? Deixa eu ver o quê. Ó, americano. Três. Tem, 685, você vê. 670, 667. Tá aparecendo, 420, 420, 420. Ah, tá aparecendo, 425, vai lá, que tem mais gente. Tem 12 pessoas. Ah, que distraque. Estou costumando entrar no que tá mais vazio, não que tá mais cheio. Esse já tá aberto há meia hora. O outro já tá aberto há menos de 5 minutos. É legal você entrar, porque você já tem uma referência de tempo, né? Ah, é bom. Essa pista aí é 15, se eu for fazer alguma coisa lá. Eu tô sentindo que eu vou tomar o ferro correndo VRS. Com o Mercedes GT3. Tá fazendo a Challenge? Challenge? Não, porque eu ainda não comprei o Silverson. Tá, Ciro, velho. É Silverson Legacy. Eu não tenho. Sua conta é nova? Eu não tenho nenhuma. Minha conta é nova. Pô, mas também lá da Mercedes não dá pra mim, não. Ainda tô começando agora aqui no iRace. De repente é legal pra fazer um treininho. Não vale comprar a pista. Seu nome aparece aqui, doutor Fabio. Ah? Seu nome aparece aqui. Aparece aonde? Aqui. Caralho, é de noite. Eita, porra. Tá... Ah, mas... Não, pelo menos não é setup aberto. Você não tá aqui. Pô, velho. Oh, que bonito o painel, hein, cara. É, né? Porra. Eu não tinha visto isso tudo, eu não me ligado. Você tem que configurar aí, da ESC, configura um lugar pra limpar o capacete. Quebra. Tendo. Esqueciber. 425? Não era isso? 425, saúde. E aí você tem que clicar no ícone do Dante, sei lá o que, aí vai abrir uma outra janela da Wii E aí você vai ficar no número cilindro lá, você vai ficar tranquilo, direita Tem tráfego atrás, fique com o que é sobre você Isso cara, como é que sai do pico? Você está na minha frente Que isso, tem uns pneus no meio aqui Hahahaha Eu falei aqui Coração 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 Ah tá cheio Olha o número de vocês mesmo Coração Ah Ah Coração Coração Ah Ah Eu vou ser seu viado Não serve não Pertorna 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 Ah Há Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O cara do lado já fez o 16.3 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um tempo atrás, cuidado! O que é isso? O que é isso? Ficou vazio porque a galera foi correndo É, agora é muito forte Quanto você fez? Quanto paga para correr aqui? Quanto que eles pagam para a gente correr aqui? Eu estou correndo um cheiro, velho Hahahaha 17.2, zero, nine... That lap was at 17.2 That's your best lap in this session What's your speed limit in the pits? Take care, there's a car approaching 20.4, four Aí você pega, você limpa o visor achando que ele está surto Você vai ver é uma árvore O Street Stock já é um carro horrível né Os americanos vão lá e ainda fazem um carro de terra Não, não Não, não O papo saiu Ah, saiu um carro Caralho É tattoo, velho Você pode ficar na terra aí até Tô sozinho aqui? Não, eu tô aqui também Cadê você? 15.842 Ó Tá furdando na lama Caralho, ponte pesado aqui né? Bate Aham Só diminui o force de back Só diminui o force de back Nossa, essa Mercedes GT3 é muito arisca Oran Park Quem já andou aqui? Só no test drive Tralha, velho Eu acho que eu andei foi no Olton Park É Olton deu uns rolês lá Bacaninha a pista né? Eu corri de Dallara, meu Deus do céu Dallara? Dallara 12? O... não O... LMP2 Que lançou agora Carro É gostoso da Dallara? Bom, é muito gostoso aquele carro Mas... é Tem que pegar as manhas dele Porque, pô, igual Não tem ABS, não tem nada A roda trava fácil É bom pra quem tem Logitech né? Carro sensível no freio Pois é Pois é O meu aqui é o G29 É então Tem o G27 aqui Caralho, você muda o peso do carro Ele muda a altura Ele muda a altura Ele pega Ô Tuz, eu vou sair daqui Eu vou ali no Mazdinha Ah Vai lá naquele Time to die Ou Time to die Volta atrás dos 80 dólares É isso? Não, tô fazendo setup aqui Da Thomson De qualquer maneira A gente usa o setup Ô, quantos dólares Quantos euros é o dólar? Hã? Um... Um euro Dá uns... Um dólar e quinze Assim Pra aí Nossa, pra ti aí É até de boa Comprar os... Desempregado É ruim de qualquer jeito Pode ser até em real Pode ser até em ien É Que é ruim pra caralho É Ah, mas quando tiver grande vai ser de boa Bitlane Speed limit is... 50 km per hour É como sair e tomar uma cerveja Tomar duas cervejas É... 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 O Ricardo Cuidado com esse negócio de skin aí, cara É... Ê... acho que você assinar pelo site você não pode renovar pela steam e pode dar sim se migra fabio eu acho que não dá nada não que dá dando treta aí é que abre conta lá na china argentina e aí o cartão é do brasil ea conta americana e os caras tão botaram um aviso mais reis o que eu sei o que eu sei se você se você migrar sua conta pra steam depois você não consegue migrar ela para o site e claro se você tiver na steam você não vai conseguir as promoções via site mas o ricardo é mas ele vai pegar os três meses depois não consegue pegar prova de um ano que é que normalmente a promoção de um ano é pra quem é novo não é isso conta nova não tem outras promoções é mas normalmente a de um ano é pra gente nova pelo menos a desse ano foi pelo menos a desse ano foi e aqui é medo a rentabilidade com a steam é qualquer coisa que eu vou comprar ela desconta do saldo que eu tenho na steam que eles david já estão passando e está apenas coletando o número um dia 2.5 porque igual aqui eu peguei 6 pisces em praia e é 215 por cento normal aí que Qual o outro desconto que ele tem, que é o Merry Friday talvez? É, normalmente é na Steam que eles dão né, no jogo não, no jogo ele só dá esse desconto de tu comprar tantos itens e aí tu conforme a quantidade de ti, que dá uma porcentagem Mas eu acho que geralmente é na Black Friday talvez não desconto Acho que na assinatura Eu acho que na assinatura O Fabio corre com o Lucas e o Sean O que? Você corre com o Linha Ah eu não conheço essa pista Entrei aqui. Olha, tem túnel. Tem um monte. Tem um monte. Já já vai passar embaixo da ponte. Ah é? Tem canguru, deve ter aqui. Então, essa pista aí, na vida real, foi desativada. Olha o Blast-5 da live. Olha o Blast-5 da live. Olha o Blast-5 da live. Sim. Cara, parece uma montanha-russa, velho. Mas, pô, acento... Ah, pão. O acento aumentou de preço. Não sei por que a gente fizeram essa merda. Era R$ 75,00, agora está R$ 160,00. E é estranhíssimo. Então, vamos lá do ano passado. Vamos conferir lá. Se for o acento normal, eu acho que está parado a produção. R$ 67,00. Ah. O acento comum, custava por R$ 9,00. Algo assim. É, eu também comprei. Mas faz tempo para o acento. Ah, peraí. O competition eu peguei na época em Alpha ainda. Paguei muito barato nele. Aí, com o tempo, fui vendo conteúdo. Não, eu peguei em uma promoção naquela. Tipo... Estava tudo incluído no acento. Me peticione, eu testei ele e eu não gostei. Aí, eu não peguei. Aí, na semana passada, eles mandaram a promoção por R$ 37,00. Se você entrar na Steam agora, você vai vir com o acento, e agora fica R$ 160,00. Então, ele vai dar um acento. Então, ele vai dar um acento. Ele vai dar um acento. Ele vai dar um acento. Então, ele vai dar um acento. Ele vai dar um acento. Então, o gt4.. Prova, mas em vez de baixar o preço. O cara subiu o preço? Porra, tá brincadeira. É, os carros gt4... Com o mesmo preço do jogo, basicamente. A invés de baixar o pacote do GTA IV, eles subiram o preço do jogo. Pô, isso é piada, né? O jogo de 2018 ou 2019... E 27? E 27? O competicione? Aham. Só que eu tenho que ter 4. Ah. Ser real. Tô tomando uma surra pra essa mercidez daqui... ... 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 Vim andar aqui pra eu me ensinar essa porra, velho. Oh, Rai. Você tem... Opoquista 2? Opoquista 2? Opoquista 2? Opoquista 2? Você tem o acerto 1? Os dois. Tem o competiciono e o outro. Pare. O acerto dentro tem servidores lá. É muito estranho, né? Hoje a gente experimentou o automobilista 2. Eu, Danilo, Alexandre... É bom. O Wilson também entrou. Cara, eu gostei. Assim, a gente só correu com carro merda, né? Ricardo, você não tem... Pô, os caras sorteiam direto 3 meses de iHating grátis aí. E aí sim. O velho vão que tava falando que ia voltar a sortear aí, acho que semana. Fiquei, meu entendo. Ah, tá. É, mas se bem que cê vai pegar 3 meses e depois cê vai ter que pagar do mesmo jeito, né? Se é o que cê quer correr iRacing, cara, então paga e pronto. É, porque a merda de cê pegar o código, cê vai fazer direto pelo site. É. Depois que cê renovar, sai o dobro do preço do que sai pela Steam. E aí você, se comprar carro lá, vai perder a conta, né? Porque uma conta é de um, outra conta... Eles não misturam as coisas. Cê não pode começar numa e terminar na outra. Então cê vira escravo. Não, dá pra migar pra Steam. Não dá. Não dá? Não dá. Se você abrir no site da iRacing, cê paga lá. Se você abrir pela Steam, cê paga pelo preço do Steam. Então sai metade do preço do Steam. Aí fora que qualquer compra de pista, de carro, o dólar que a Steam usa é dólar comercial. Ela não usa o dólar turismo. Se você comprar o iRacing nos Estados Unidos, cê vai usar o teu cartão de crédito e eles vão te cobrar o dólar turismo. Que é de 10% a 15% mais caro. Se você comprar pela Steam, ele vai pegar o dólar comercial. E ele aplica aqueles 6,8% que é o IOF e te dá o preço. Então tudo pelo Steam sai mais barato. E... Pela Steam, 3 vezes sem juros também. Tá tudo bem. É, pode parcelar. Qualquer coisa. Não só assinatura, como carro, conquista... 102.00 Então não vale a pena. É, o que eu sempre digo. Se pegar um código de promoção de 3 meses, tenta pra brincar. Não compra porra nenhuma. Só brinca, pipawea e tal. Gostou do jogo? Vai pra Steam. Esquece essa conta. É verdade. Então, na hora de registrar lá, inventa um nome. Ou bota o primeiro nome, o segundo nome. Não bota o sobrenome. Senão, você fica com uma conta. E o cara vai dizer assim. Não, mas existe uma conta com esse nome. Claro, é você mesmo. Aí o nego bota o número 2, o número 3. Aí vira uma faculdade. Então, mas aqui no My Account, aqui no iRacing, tem um lugar lá na... Que chama Steam K. Generate Steam K. Aí você vincula a tua conta, que eu assinei pelo site. Então, aí eu vou vincular a minha conta do site com a minha Steam. Não. O que que tem aqui? Generate Steam K, então. Eu não sei que porra é essa, mas entra no site da iRacing, que é bem claro. Eles botam em letras garrafais. Eles não misturam uma coisa com a outra. Uma é comprar com o distribuidor, que é o iRacing. A outra, pô, é comprar com o produtor. E a outra é comprar com o distribuidor. E a outra é comprar com o distribuidor. Olha aí, ó. O distribuidor. Olha aí. Generate Steam K. E aí. 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 O câmbio manual no Mazda, eu não sei se é tão bosta, vai fazer a menor diferença. Se você botar a embreagem, o negócio... E tem mais, você pode setar a embreagem e pisar na embreagem se você quiser com um autoglip ligado. E a embreagem funciona. Ah, funciona? Funciona. Se você for ver, quando você pisa na embreagem é azul, né? Ele fica com duas barrinhas azuis. Uma que é do automático e a outra que é do autopedal. Aí se você quiser... Não, o Mazda não precisa de embreagem. Pois é, cara, por isso que eu estou dizendo, é que quando tu... Não, eu falei errado. Quando o cara recebe, o cara tira com o acelerador, daí não vai dar tossitinha, né? Fabio, eu preciso de umas aulinhas aqui, hein? Nunca dei nessa pista. O pé é cravado, velho. Ah, eu vou ter que pegar a corrida lá, cara. É Michigan ou é Texas? New fastest lap for Jennings, 32, 0.46. Pit lane speed limit is 89 km per hour. Fastest lap for Howell, 32, 0.42. Nós temos apenas pedido uma pênaltia de stop-go, você ainda precisa servir a sua pênaltia. Como faz o quadro de 5, Fabio? 24, 0.44. Aqui eu acho que não tem essa de abrir muito por fora não, para fazer a primeira volta, hein? Essa semana não tem time trial, né? Não, tem. Ah, procurei aqui, não achei. O cara vai calhando a cena do box aqui, não ia fazer. Eu não tenho essa pista, galera. Que não aparece também. New fastest lap for Howell, 32, 0.40. Olha essa coidinha aqui, parece que é legal, hein, Fabio? New fastest lap for Martin, 32, 0.01. New fastest lap for anybody. Seguindo lá embaixo, лич washes mão, Fabio. Subtitulos em relação... maquintos em relação para o motor. Foram carros acirado. Nós andamos aqui com o Dudu Barrichello Vamos Não Vamos Não foi Não foi em Copa não Ok, Copa não Copa não Agora Agora Deixa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Car down low Clear low Car high Still there Clear outside Car low Speed faster start Martins 31 Take 9 Coat de lalas Clear No, não, não, mas eu to na Do...Dirtwood O O Dirt... Isso...Dirt Unta... Ah é que eu não habilitei Pessoal entram de Spotter Cara acho que o carro está indestrutível Qualquer um que assistiu Aí eu estou correndo O carro acho que está indestrutível Eu dei uma pancada num carro Eu posso assistir o Romanov e o Fábio? O Exito é claro, veja a linha branca. É público, toda corrida é pública. Pública para quem tem a assinatura da assinatura, bem lenta. Assinatura e conteúdo. Não, eu posso entrar na cabeça de vocês. Aqui, watch. Vocês só precisam ter ela baixada. É. Tem que comprar na Steam e no jogo complementa. A Steam baixa um pedaço, ela baixa tudo. Tanto que quando você compra um jogo, e aí lança um DLC, você sofre uma atualização. Pra você não dá nada, mas tem uma DLC incluída ali. Aí você vai na Steam e compra a DLC depois do jogo. E aí você não baixa nada. Já está no jogo. Então, o problema é que a Steam vai se aborrecer e fala, olha tudo. Então, eu tenho aqui o meu iRace. Eu só tenho de lado aqueles dois capos que eu tenho para participar da Series. Os dois caminhos não abençoam. Inclusive de entrada é do jeito. E aí você vai lá. Inclusive foi o meu iRace. Não é? Ah, nada. Não tem, mas eu tenho que ir para entrar. Ah. Eu acho que você só pode entrar na banda. Os dois caminhos. Laura... I thought I was able to see the new B9 It was the quickest time in this session Oh ok,objects are on covid Now that's the end of the session on B9 I would say that interessa uma volta fabel é só pode faz cinco minutos uma volta eles cara velho tudo de parope o processo de abrir não é tudo que eu acho é porão the pit lane speed limit is 89 km per hour looks like you're clear on the pit exit we have one lucky let's get this done ah 3 e aí e aí o joão e o peito não vai e aí Eu estou no coalho, uma volta só. Como é que eu estava melhorando o tempo desse passeio de volta? Acho que é do Pratt's que eu fiz, né? Pô difícil, hein, é uma volta só. Eles descem. É, tem que sair caprichado do... É, tem que sair no pau, velho. É, no pau, velho. Opa, e aí, galera, boa noite. Opa! Ô, alguém quer jogar um War, velho? O quê? War, aquele jogo de tabuleiro? Ah, War, velho, caralho. É, jogo de tabuleiro, a gente tem um sitezinho aqui, que estamos juntando aqui a galera para ver quem vai querer jogar. Cara, eu tenho esse jogo, velho. 50 horas de jogo, né? Nada, é tipo coisa de uma horinha, velho. Nossa, eu jogava War, a gente fechava o negócio e continuava o que é o seguinte. Não, pelo amor de Deus, velho. A gente fechava o tabuleiro na mesa, né? Não, não. A internet é mais rápido, velho. Papum, papum, papum. Não fiz tempo. Não fiz tempo. Tem um tempo de contagem e tal. Velho, eu não fiz tempo. Tô começando uma corridinha aqui, sim. Então vai lá, boa corrida, meu querido. Eu chego lá, eu chego lá. Você tá no Discord aí? Tá no Discord aí. Ah, eu acho aí, eu acho aí. Se terminar aqui vocês querem começar, eu entro. Você joga War? Tem que estar no outside. Velho, eu não fiz tempo por lá em terceiro, cara. Que viagem, cara. Eu queria largar lá atrás, cara. Tamo junto, né, Fabio? Tamo. Tô em décimo. Tamo com a mesma pintura até. Coloquei a pintura sua. É o 13? Ah, tá. É. Olha o Esterinho, tá ali no outside. Vai. Vai falando aí, beleza? Pra gente jogar em equipe aqui. Sobreviver, né, cara? Que esse pé é sem dano, mano. Primeiro. Quantas voltas? Você viu? 30... 30 voltas. Fala, Esterinho. Ok, pessoal. Obrigado por se juntar no lobby. Ah, só tenha divertido. E aí, eu tenho muito tempo. Eu tenho muita carnicina. Ah, o Esterinho, vizinho. A primeira. De Portugal. Tá do lado, né? Não, calma. A do lado, né? Vizinho de país, né? Porque senão ele vai achar que eu tenho Portugal. Aí, olha como é lá que eu acordei. Mas o Esterinho tá onde? Esterinho. O Esterinho, tá aí. Seria, velho. Ele tá em Portugal. Ah, mas que cidade? Se você pudesse ser em uma cidade pequena, velho. Na verdade, o trem é mais lento. Não tem trem de alta velocidade. É, é, mas eu bebi tanto no trem, velho, aí eu fui dormir na Beliche lá com a minha esposa, eu queria pôr a cabeça pra fora da janelinha do trem, pra ver a paisagem, na padrugada, é, aí me falaram que eu não podia, pra ter que decepar a minha cabeça. Depois de Madrid pra Portugal, Madrid pra Barcelona, eu fui naquele trenzaço bala lá, bebi igual a um gambá também, ó. Anyway, be careful. Foi sem caso que esse servidor já já, hein? Conseguiu olhar aqui, tu? É, não tem? Opa, um morreu já. Não, não tem dano, velho, ó lá, o cara voltou. Eu tô em quarto aqui, tô indo bem até. É, os caras tudo de charope aqui. Só tô é recurso aqui, né? É, vale tudo, velho. Ó, mas é igual o Nascar, cara. Tá, mas ele se larga rápido, vai, vai, Romanov. Tô buscando, hein, não, velho, aqui. Vou pra frente, salvo. Eu tô com o Nascar, gente. Aqui estamos, vamos, se preparar. Vamos lá. Eu não quero bater, não quero tomar xizade. Se não, eu não vou demorar mais, porque se Alarra vai ficar aqui. Ele está e ainda está ali. Eles são dentro. Pô, bati com o cara e fomos os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pérdido de munição de fórmula. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Não perco mais essa posição e tô ganhando 28 de reais na pista. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Pô, bati com os dois na pista, legal esse negócio de não ter dano. Cephas chugadas. Eu completei uma corrida no box ali que eu bati. Pô, bati com os dois na pista. E ae? Pô, o cara por cima. Eu vou te dar da taxa. Eu sei, gente, pra um passe. Pô, preciso não parar né, cara? O cara vai entrar na grama, velho! Pô, nae? Pô, que faria, garoto? Mas você não vai dar dano. Pô, nao, vai estar lá bem, hein? Pô, que faria? Cuidado ai que derrubando por ele, tá no fundo Olha isso Rai, tem um cara atrás Eita Eeeeeee Pô, parece que tá febre do rai Que isso, o cara passou voando no meio de vocês Você viu? Eu vi isso, cara Não rai, como é que você tá indo? Não tem outro Reported, olha o cara, Reported Ah Não sai Só nem com xarope aqui Tá acabando já Não anda com o carro de gente que tá porra Ah, agora já é Não, ligado com a Max, tá embora Vai por dentro ai, João Ele não sai da box Patrick Woods, olha lá Danica Patrick Nelly Decker É o meu favorito driver O que você falou pra eu ir por dentro? É Tá bom Ah, você já tá em sexto, pô Caralho Eu vou entrar agora Eu vou entrar agora Eu tô no servidor E tô no vizinho Paz Que mal largada ali, mal hein Ah, roda que tá quebrada ali, show Fé, tira Certo Caralho Ha, Jhone Session É Certo Tira Deixa Certo Tira Entrei Tira 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 Isto era saído, parque. Isto é bom. 0,3? Perdeu outro dia 0,66. Foi desclassificado. Ele tomou 19. O que foi? Fiquei a vida. Ah. Amanhã acaba, hein? A 10ª para a 4ª semana. A gente sabe, né? Amanhã a carteira de pouco subir. Se crie lá pra... Mas você não... Eu só posso... Você não subir lá. Eu não sei. Ele perdeu a carteira. Você pode subir essa carteira a qualquer momento. Essa? Não, eu tava correndo. Vamos correndo. Cara, o que quer dizer que eu posso participar dessa corrida aí do fato? Vou apertar Joint Session aqui. Ah, filha da puta. Ele me leva pra eu comprar custa. Olha que malandro, cara. É malandro pra caralho essa porra desse jogo. Filha da puta. Não existe almoço gratis. Não é, cara. Tá lá Joint Session em Perredinho. Eu falei porra. Ah, ele também não deixa. Meu watch, preciso comprar a pista. Porra. Filha da puta. Eu vou ficar aqui na live do Fábio. Eu queria ficar de spotter pra eles, entendeu? Eu pego uma câmera alta e fico... Ó, vem um maluco no plano direito do esquerdo. Esse carrinho aqui, o Wood deve ser muito legal. Quem? É um carrinho pequenininho. É um carrinho pequenininho que tem um aerofólio vendedão. Por cima do carro. Pra? Eu faço a sua mãe favor. Eu vou ficar em sua mãe que eu vou voltar a fazer. Eu falo isso. Eu vou ficar em sua mãe. Eu vou ficar em sua mãe que eu vou voltar. Eu tô batendo. Eu vou ficar em sua mãe. Nunca se senti coisa. Quando eu mentiria de alguém... Você me pareceu com boa então. Você pareceu com o que eu me vendo. Ele foi mais... Vai ficar em sua mãe que eu me levou. Eu acho que é o SCCA, 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 é muito gostoso O SCCA, 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 o SCCA Pô, é 3 dólares só Tem um aqui, você já viu que também está 3 dólares É, o que que é isso? O'Reilly 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 Coisa serorom P8 A gente está indo fora, antecedendo a carga Aquele ali O endereço está tombando Isso é Honda O'Reilly Esse é o Speed Et Sunny Está aqui E HPD-ARX-01-C, muito pra toque. Esse carro daí foi aposentado. Mas, eu acho que o LMP2 entrou no lugar. O Dalario LMP2 entrou no lugar. Ah, ele está na promoção agora. Por apenas 3 dólares. Então, se tem que comprar, ele não vai em lugar nenhum, é isso? O que 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 é? O que é isso? O que é? 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 O? O? O que é? 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 O? O? O que é? 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 O que é?